Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos. É excelente, não é bom pra todo mundo, a pessoa que vai lá se diverte muito, mas não querendo aqui aumentar, porque você foi muito suscita e precisa na sua introdução, com os patrocinadores, todos os avisos, eu quero valorizar esse negócio do grupo aí, que tem um grupo da Hotmart, que olha, inclusive, lá tem cortes exclusivos de entrevista, e essa entrevista hoje com o Heidrich, que está retornando hoje, vai estar lá no grupo secreto da Hotmart, vai ter um corte secreto no grupo secreto da Hotmart. O que mais a gente tem lá? A gente tem episódios, por exemplo, especiais com a Vandinha, que é só pancada também, o que a gente fala lá, que não fala aqui, porque aqui o YouTube não é pra gente boa, é falar de tudo, faz leituras do pessoal, não é? Isso. Na tela, Vandinha faz leitura. Mais chance, né, da leitura. Muito mais chance, praticamente toda chance é lá. Sim. E leituras de casos fantásticos, né? Persefarias, Marielle, que mais? Tancredo Neves. Paulo Gustavo. Bolsoneca. Bolson Nelson. Pocetinaro. Lula. E muito mais. Que mais? Certo? Tem tudo lá. Então, assim, se você está fora do grupo, desculpa. Você não é legal. Não tem como definir você como um otário, entendeu? Se você não está fora do grupo, é otário. Eu não tenho outra forma de falar, eu não consigo ver outra maneira de descrever a pessoa que não se inscreveu. Maravilhoso. E hoje a gente recebe o Felipe Raideres, que volta pra cá, porque só volta as pessoas que a gente gosta, não é? E não é muita gente que volta, como eu gosto de dizer. Pouquíssimos. Então, estamos aqui com o Felipe, que volta aí com um livro quentinho. Tudo bem? Como você está? Oi, gente. Duas coisas. Primeiro, tem café. Se você não viu a primeira entrevista, veja. O Martírio do Café. Segunda coisa, por que eu ainda não fui convidado para o stand-up de vocês? É verdade. Você tem que ir, inclusive, que é aqui perto, ali no Teatro Ruto Escobar, que está rolando. Do lado. Na Bela Vista, é um pulo ali. Do lado, dá pra ir a pé. Dá, sexta-feira. Toda sexta-feira, às nove e meia, rolando. Tá vendo? Olha como é que eles são, gente. Eles não me convidaram ainda, entendeu? Eu vou lá, eu faço stories, eu digo que é legal. Entendeu? Eu digo, mesmo que não seja. Não, está contradíssimo. O ingresso VIP, inclusive, não precisa pagar um real, porque amigo não paga. Entendi. Amigo não paga, né? Amiga que devia pagar, né? Então, tem que ser privilegiado. Inclusive, nós estamos ganhando o livro aqui, né? Eu estou ganhando esse livro, então eu vou te dar um VIP. Deixa eu ver, esse aqui é da Rebeca. Só pra ilustrar. É mesmo? De lá, dedicado. Droga. Querida Rebeca, pô. Bom, então... Fala aqui, querida Rebeca. Querida Rebeca, obrigado pelo trabalho incrível. Com carinho, Felipe Caio. É porque ela fez a correção. Ah, boa. Ah, não, mas não tem problema. Tem até o... Viu? Mas eu comprei seu livro, inclusive, pra minha mãe, sabia? Sério? Comprei o Agar. O Agar. Comprei pra minha mãe, gostou muito. E da outra vez, agora eu tô em dúvida se você trouxe o Encontro Marcado. Eu deixei o Encontro Marcado. Que ela gostou muito também. É, o Encontro Marcado, ele marcou mesmo, assim... Eu acho que eu vou lançar vários livros durante a vida. Eu já tô escrevendo o próximo. Mas Encontro Marcado, ele é... Porque ele cuida das pessoas feridas. Entendeu? Então, eu acho que ele marcou, assim, um momento na minha carreira como escritor. Esse é óbvio, né? Porque é a biografia. Mas a biografia, eu sempre falei, eu não nasci pra ficar contando a minha história. Eu gosto de contar a história dos outros. Sim. Narrando, escrevendo. Mas o meu livro, ele encerra aqui, agora só com filme. E tal. E depois eu tô escrevendo outros gêneros. Mas eu acho que a sua história é bom. A gente já falou da última vez. Acho que eu peço que o pessoal vá no último episódio assistir. Mas é uma história que merece ser contada. Até pelo motivo que eu te pedi pra contar da última vez. Porque eu acho que tudo que você passou torna a sua visão de mundo uma coisa única. E foi um absurdo tudo o que aconteceu. Mas eu tenho certeza que hoje você é um ser humano muito mais forte. e com um jeito de levar a vida absurdo, assim, sabe? Também, só que do lado positivo, né? Nesse caso. Eu falo que assim, as pessoas perguntam assim, ah, você sabe um porquê de você ter passado por tudo isso? Não, não sei. Tá? Mesmo sendo espiritualizado, mesmo gostando da vida, mesmo recebendo coisas boas, hoje eu ainda não enxergo um porquê de tudo isso. Mas mesmo não sabendo os porquês, isso não tira a minha alegria. É aquela pessoa que não sabe por que ficou doente, é aquela pessoa que não sabe por que perdeu um familiar, um amor. E a vida continua. Então você tem duas opções. Ou você passa o resto da sua vida amargurado, tentando entender por que a maldade existe, por que você foi vítima dela. Ou você fala, beleza, me fizeram sofrer, me pararam até aqui. A partir daqui não vão fazer mais. Levanta, sacode a poeira, cospe e vai embora. É, e não, e uma coisa é fato, né? Você falou que gosta de contar a história dos outros. Eu entendo isso totalmente. Só que quando você vive um negócio desse, ainda mais sendo já uma pessoa pública, não tem como você não contar a sua versão dos fatos, até por uma questão de falar, ó, você tá com dúvida do que aconteceu, tá aqui, ó. Essa é a minha versão, entendeu? É, este livro, ele traz muitos documentos. Traz bilhetes, traz vídeos, traz fotos, né? É, acho que, eu não sei se existe outro livro interativo, mas esse livro, ele tem QR codes, que você coloca a sua câmera e você vai pra um vídeo que foi gravado na época, né? Tem uma coisa que, nesse livro que é muito legal, aí, olhando pra questão espiritual, né? Quando eu saí do hospício, quando eu fui resgatado do hospício, eu tava tão quebrado, eu tava tão fora, tão catatônico, que o meu irmão, ele me emprestou o celular dele, porque eu não tinha nada, né? E eu gravei um vídeo dizendo assim, eu sou inocente. E a prova de que eu sou inocente vai ser que o dia que eu for inocentado, vai cair o maior temporal do Rio de Janeiro da história. Mano, é loucura você dizer um negócio desse? Porque você libera uma palavra e é isso no chover no dia. Você entra em descrédito. Neste livro, eu pego esse recorte que eu falo, ainda todo estranho lá, porque eu tinha sido resgatado do hospício, pego a data da minha inocência, do juiz, no mesmo dia, eu pego as manchetes do jornal. Maior tempestade do Rio de Janeiro das últimas quatro décadas, e não sei o que, inunda tudo. Tá tudo aí. Você consegue explicar o que você sentiu pra ter essa vontade de falar? Não. Não. Você estava em semiconsciência, você acha? Eu não estava legal. É igual quando o pessoal fala, o que você sentiu quando você foi preso? Eu não estava em mim mais. O hospício foi muito pesado. O que fizeram comigo lá, os rituais de tortura lá dentro, e a quantidade de drogas injetadas, você tem que pensar que quando eu saí de lá, eu sofri abstinência. O seu corpo entra em uma bomba. Então, assim, você não sabe o que é real e o que é fruto da sua imaginação. Então, os vídeos, acho que eles ajudaram um pouco pra manter a consciência e pra eu saber que aquilo que aconteceu e que eu disse naquele dia não foi fruto do que eu pensei. Até porque eu gravei. Não estava acontecendo. Então, eles serviram pra botar os pés no chão. Como um diário de antigamente. Eu acho muito foda essa ideia dos vídeos. Eu já vi você falando em outras entrevistas. Porque é isso, né? Quando você vem e conta a sua história, obviamente tem uma lógica muito clara que mostra que é verdade, mas sempre vai ter gente, especialmente quando quer ficar do outro lado, que vai falar, está contando a versão dele e ela vai contar a versão dela. E ela deve estar contando a versão dela. Até quero saber também como está sendo a repercussão. Mas quando você tem provas em vídeo, quando você tem documentos, você acaba com qualquer dúvida, né? Não, exatamente. Ela tenta contar, né? Mas acho que não tem ninguém disposto a ouvir tirando um ou dois da comunidade religiosa bem fanático. Tirando isso, ninguém dá... Porque assim, sempre vai ter gente que duvida. Eu sempre falo aquela, tem gente que defendeu Hitler. E tem gente que defende até hoje. É uma teoria extrema. Mas as pessoas pediram a crucificação de Cristo. Seja se você acredita no Messias ou no Jesus histórico. Então assim, sempre vai ter gente que vai duvidar. Isso faz parte da caminhada como ser humano aqui na Terra. As pessoas, umas vão acreditar e outras vão duvidar. Claro que quando as pessoas duvidam demais de você, é muito ruim. Então eu fiz questão de que esse livro ele fosse documental. tem bases aí com muitos documentos. Tem cartas, tem laudos. Então, quando as pessoas olham, elas falam, poxa, tem alguma coisa que não está batendo na outra versão. Está todo mundo, todo mundo que teve acesso ao processo. Todos os juízes, todos os desembarcadores, todos os promotores que tiveram acesso ao processo, disseram, ele foi vítima. Ele não é o algoz, ele é a vítima. Então as pessoas que pensam um pouquinho, elas falam, opa, então tem alguma coisa estranha. E aí, voltam pra mim e falam, poxa, legal. E como a gente já está acostumado a tudo que faz, acaba repercutindo, então a gente já lida com o hater a vida inteira, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Tem muita gente que entra em surto quando tem uma ação massiva de haters. Eu não tive esse surto porque já lidava há muito tempo, né? Pô, mas eu imagino que depois de um monte de tempo, um monte de prova, um monte de diversão, e você ouvir todos os lados, deva ter uma gigantesca massa de apoio também. Tem, tem. Porque a história, assim, você fala, meu Deus do céu. Não, todo. Quando eu ganhei e fui pra mídia, a massa de apoio era 90% da população ou mais, não sei. A gente não fez essa pesquisa. Fez só quando era contra. Que era 95% da população contra. Mas essa massa de apoio, ela ficou dividida depois que eu assumi o namoro. Porque eu tinha uma base religiosa de cristãos muito forte. E pra eles, não todos hoje, mas em sua maioria, eu virei o satanás da terra. Eu sou o de Cristo. Mas eu acho que é excelente, assim, você ter assumido o namoro, porque eu acho que dentro dessa população que seguia você, vai ter, lógico, o cara que tanto faz pra ele se você namora um cara ou não, vai ter o cara que vai, porra, odiar, mas vai ter o cara no meio, que é esse cara que eu acho bacana, que o cara fala, ah, não, mas o cara gostava tanto de você, ele fala, pô, o Raiders é a mesma pessoa, é o mesmo cara que eu gosto, não sei o quê. Você vê como não tem problema, serve de exemplo até, pra uma, pro cara, pro entendimento do cara que isso realmente não importa, né? Assim, vamos falar a verdade, que tanto faz. Eu recebo uma enxurrada de declarações de pessoas aprisionadas, querendo se libertar, me perguntam o que fazer, e eu falo, cara, é a sua vida, ninguém tem que arrancar ninguém no armário, é a primeira coisa, é a sua vida, no seu momento, entendeu? Se você quiser, se não. A outra coisa, pais entram em contato, porque tiveram filhos homossexuais criados na religião, e que ou se mataram, ou tentaram se matar, e aí os pais entram em contato. Tem aquela galera, que fala, poxa, eu achava que todo mundo ia pro inferno, e agora eu tô vendo que não é bem assim, e aí as pessoas falam, eu falo, mas era só ler a Bíblia, mas as pessoas não leem, elas pegam o que dizem pra elas, é assim com tudo, eu falo, é só ler, você não precisa saber grego e hebraico, tem aplicativos pra isso hoje em dia, que traduz, que coloca a palavra no original, que diz o que ela significa, entendeu? Não precisa muito conhecimento, mas espreguiça também, ou o senso comum, e aí tem uma galera que chega e fala, poxa, ou seja, hoje eu tenho pessoas que mandam todo dia pra mim, tô orando por você, tô orando pelo seu namoro, que Deus te abençoe, então assim, tem essa galera, que não só tem abençoado a minha vida, mas tem feito bem pra essa geração, porque não tá sendo uma pedra de tropeço, ou de preconceito, pra aquelas pessoas que querem se aproximar de Deus. Sim. Ué, acho excelente, né? É uma... Um exemplo, né? No final do dia, é isso, tipo, acho que a galera, quando busca alguém na internet, essa pessoa vira exemplo, e aí é isso, tanto pro cara que fica mais compreensivo, quanto pro cara que fala, cara, eu me sinto bem nessa religião, mas eu sinto atração por pessoas do mesmo gênero que eu, e aí eu fico nesse conflito, que deve ser horrível, porque tem um componente extra material, que é o seu julgamento divino, vamos dizer assim, e o cara não consegue conviver com aquele sentimento que é natural dele, e essa doutrina que ele acaba abraçando, né? Deve ser um aprisionamento... Surreal. Péssimo, né? Surreal. Mas é uma pequena revolução aí, né? Tipo... É uma coisa que... É o que eu tava falando, além da visão de mundo, talvez você vai salvar vidas também, sabe? Com o exemplo, com tudo. É... Uma merda, né? Porque eu falava, pô, eu tive que passar pra tudo isso... Eu tive que quase perder a vida. Pra essa porra acontecer. Mas, poxa, que bom que essa porra vai acontecer, né? No fim das contas. É, eu acho que Deus sabia, né? Eu acho... Deus sabia que precisava isso acontecer. Porque eu jamais iria sair do sistema. Eu sempre tentei mudar o sistema. Eu nunca me imaginei fora dele. Eu achava, eu gastava todas as minhas energias pra tentar mudar a igreja. E o... E... Deus sabia que eu jamais iria me rebelar contra o sistema, né? Precisou isso acontecer pra eu estar lá de fora do sistema e continuar levando pessoas a Deus. Porque senão eu... Eu acreditava que podia dar certo. Hoje eu sei que é uma ilusão. O sistema vai continuar. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. O sistema religioso com tráfico de influências, com desvio de verbas, com doutrinação ideológica, com, sabe, cabresto, com extorsão. Ele sempre vai existir. Porque tem pessoas que fazem isso em nome de Deus e tem pessoas que precisam disso. Então, assim, precisou de eu ser jogado pra fora dele pra falar, olha, Deus também está fora do sistema. Também existe Deus fora do sistema. Mas você acha que, por exemplo, você passa por tudo isso, eu acho que tem um belíssimo período de trauma, né? E você, porra, eu acho natural. Sim, eu não sou psicólogo, o psicanalista que veio aqui, eu não posso escrever um artigo. Então, eu coloco o ar. Você não é capaz, foi mais ou menos isso. Hoje, eu acho que você tem um tempo de pós tudo o que aconteceu de perspectiva pra analisar causas e efeitos e tal. E aí, o que eu queria te perguntar é, depois que tudo aconteceu, você olha pra trás e com certeza você deve ter mudado, não só pra entender o sistema e como trabalhar fora dele e como poder ajudar fora dele também, mas o que você acha que te mudou primordialmente? Assim, você acha que falou, putz, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. O que que, depois de uma coisa tão forte, o que que você olha e fala, eu sou outra pessoa por causa disso, disso, disso? Eu acho que parte do princípio, eu sou menos ingênuo, eu era muito ingênuo e por causa disso, eu acreditava demais nas pessoas. Então, assim, a primeira coisa que mudou é que hoje eu sou mais ressabiado. E isso é legal, entendeu? A própria Bíblia, ela diz que você deve ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então, eu era ingênuo demais. E isso não é legal. A partir do momento que você fica mais ressabiado, você confia menos. Se você confia menos, menos pessoas, a opinião de menos pessoas importa pra você. Então, você se sente mais livre. Hoje, é maravilhoso poder mostrar um Felipe transparente. Por exemplo, antes, eu tentava ser o mais acessível possível. Mas eu jamais apareci num stories, por exemplo, numa foto sem camisa. A primeira vez que eu apareci de bermuda, foi um escândalo. Você tá entendendo? Então, assim, eu pude fazer coisas como ontem. Eu tava vendo Power Couple, teve um barraco, eu postei um stories. Isso seria inadmissível naquela época. Entendeu? Não interessa se, por exemplo, na época do BBB, a Globo me deu assinatura ou se agora a Record tá dando assinatura pra gente divulgar. Naquela época, não podia. Então, assim, são coisas bobas. São. mas o que te aprisiona não são coisas grandes. O que destrói você não são coisas grandes. São pequenas coisinhas, um pouquinho de arinha, um pouquinho de arinha, um pouquinho de arinha. E aí, você sem perceber, porque no sapato, um grão não faz diferença. Mas aquele grão vai pegando o outro, vai pegando. Daqui a pouco, você tá com um arranhado lá, uma escara, e aquela escara vira uma ferida. É assim que começam as feridas nos hospitais. Uma dobra do lençol. A pessoa fica deitada em cima da dobra do lençol. Pô, todo mundo deita no lençol amassado, não acontece nada. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, não aconteceu nada. Aí vai começando a arranhar a tua pele, vai começando a dar uma dobra, vai começando a ferir, vira uma escara e depois vira uma ferida. É assim com tudo na vida. Então, eu hoje, eu sou mais livre no que tange a me preocupar menos. E aí eu descobri que do outro lado as pessoas amam isso. Porque é mais real. Entendeu? Eu posso chegar e falar assim, gente, não vou fazer nada hoje, não vou gravar stories, não vou postar, não vou fazer live porque eu tô mal. Ah, mas você não pode dizer que você tá mal. Mas, por que eu não posso dizer? Eu não sou humano? Eu sempre lutei contra superpoderosos? Então, eu não sou humano? Eu não posso dizer, gente, hoje eu não tô mal. Ah, você tá com o quê? Tá passando mal? Não, eu tô com depressão. E não é falta de Deus. É uma doença. O remédio não bateu. Entendeu? Eu tive um problema seríssimo com a minha psicóloga. Minha psicóloga vazava as minhas terapias. Como assim, velho? Então, você imagina os traumas, né? Eu, consultando com uma psicóloga há um ano, de repente, eu descubro que ela passava tudo que acontecia na minha terapia pro líder espiritual dela. Peraí, isso tinha alguma coisa a ver? Alguém tava, sei lá, dando dinheiro pra ela de alguma forma? Ou ela achou que ela precisava dividir pra ela ficar mais leve? Sei lá. Tá. Eu acho, eu quero olhar pro lado bom, tá? O juiz, no processo, que vai olhar pro lado ruim. eu quero olhar pro lado bom. Eu quero pensar que era tão pesado pra ela que ela não conseguia, mesmo ela tendo sido formada pra isso, estudado, e ter a terapia dela pra isso. Porque todo psicólogo precisa fazer terapia, segundo eu entendo. Sim. Ela não. Ela contava pro líder dela, que, obviamente, quando soube que eu era eu, começava a puxar as coisas. e ela contava tudo. Como você descobriu isso? Porque eu vazei uma informação, eu comecei a duvidar de algumas coisas. Sabe quando alguém fala assim, Deus me revelou que você tá passando por isso? E era batata, sempre depois da terapia, e eu comecei a achar que Deus tava falando demais. Eu falei, putz, cara. Com ela? Não, não. Deus falando com o líder dela que mandava mensagem pra mim. Chegava até você. Putz. E eu falei, cara, ou esse cara tem uma linha direta que não tem nenhum tipo de contaminação, o cara de manhã de estar no banheiro tá recebendo, psicografando lá. Ou, tá vazando. E só podia ser por essa pessoa, provavelmente. Porque ela era ovelha, era da igreja, sabia disso. Você sabia disso? mas também o cara foi bem... Ele queria... Então, assim, vê se eu tô enganado. Ele recebia essa informação, porque eu não sabia que ele tinha contato com você. Aí ele ia até você, falava como se tivesse um poder, vamos dizer, mediúnico. Porra, acertava na lata, né? Na lata. E aí, ele deveria, pra poder te... querer te impressionar com os poderes espirituais dele, talvez ele queria exercer algum tipo de influência sobre você. E exerceu durante um tempo. Exerceu. Entendeu? Ajudei a alavancar. Exerceu. E aí, só que começou a ficar demais. E aí, mano, eu joguei uma informação falsa. E a informação falsa veio como informação verdadeira, de Deus. Aí eu falei, ok. Aí eu avisei ela, por escrito, óbvio, né? Avisei no WhatsApp, você tá vazando informação, não sei o que, e tudo mais. E aí, passei pro advogado. Mas, mano, não faço mais terapia. Foda. Três terapeutas... Três terapeutas que eu tive na vida. Tive problema com os três. Ou seja, segundo a psicologia, o problema sou eu. Porque se o ciclo se repete sempre com você, o problema é você. Se você sempre casa com alguém que grita com você, o problema é seu. Você procura isso. Não é isso que a psicologia diz? Então, se eu sempre tenho psicólogos que vazam informação, o problema sou eu. Então, não vou ter mais. Mas você tá bem sem também. Não, eu queria ter. Você preferia ter? Eu queria ter, óbvio. É importante ter, né? É, eu tenho psiquiatra. Mas eu queria, até porque eu não fiz psicologia. A psicologia que a gente faz na teologia é muito rasa. Entendeu? O estudo da mente que a gente faz na teologia de verdade, nessas teologias por aí não, tá? Teologia de verdade, ela é rasa. E ninguém deveria ser obrigado a se autoanalisar. Nós não somos uma ilha. A gente precisa do outro pra ter insights fora, pra ver com outros olhos e apontar caminhos. Eu optaria por ter. Mas nem tão cedo, não acredito. Não acredito. Eu tive três. Os três vazaram. Mas até pra você recuperar isso dentro de você, né? Pra você poder conseguir dividir de novo com alguém. É, é a primeira vez que eu tô falando isso. Porque eu levei muito tempo, foi ontem, que eu consegui desovar isso. Eu falei em voz alta. Não vou, eu tenho mais terapeuta, não sei o quê. Então foi uma libertação. Porque eu até, então eu tava assim, cara, eu sou um problema, né? Eu sou. Ou a minha vida é pesada demais que ninguém consegue ajudar, ou eu sou um charlatão, sedutor, psicopata, sei lá. A gente pensa um monte de coisa. Eu acho que não é culpa sua. Eu acho que você só pegou pau no cu aí no caminho. É bom que os evangélicos que assistem não conseguem me entender de nenhuma maneira. A culpa é do Raider que escolheu péssimo. Ah, escolheu mal também. Não vou tirar toda a culpa de você. Mas eu acho que... Com essa última tinha pós-doutorado. Não, mas esse pessoal aí tá muito errado. Você não pode deixar isso te afetar, não. Que foi o... Mas é normal que afeta. É. Mas que foi a minha oração, minha meditação de ontem. Quando eu consegui botar pra fora, eu falei assim, eu não posso culpar a vítima. Se alguém entrasse no meu gabinete, na época que eu pastoreava igreja, e abrisse o coração, e eu usasse isso de influência, não interessa. A responsabilidade é minha. Eu estava como alguém de aconselhamento, como um líder espiritual. Então a gente aprende que, por exemplo, você faz um voto de juramento quando você se forma na teologia, que é o mesmo voto de psicólogos, de padres, de advogados, que você não pode vazar. É praticamente o mesmo voto. Então a gente acha que assim, né? Mas tá bom. Mas eu acho que é digno de perder a carteirinha, eu nem sei se... Sim, sim. Mas é... Porra, a licença de psicólogo, né? No mínimo, né? Não se faz. Um processinho, né? Não, tem que ter um processinho, sim. Tem que ter um processinho, porque eu acho assim também, de vez em quando, porque que nem você falou, você tá sendo generoso imaginando que ela foi vulnerável e tal, mas até o vulnerável é culpado. Às vezes a omissão causa mortes, por exemplo. E eu acho que tem que punir também quem é fracote, de certa forma, entendeu? Se sua fraqueza tá fazendo mal pros outros, cara, desculpa, você tem que ser punido. É, mas por exemplo, você, você não passou cinco anos numa faculdade sendo treinado pra isso, cuja a sua única... Qual é o seu carro-chefe? Você pode falar o que quiser pra mim, que eu não vou contar pra ninguém. Não é isso que leva as pessoas a se abrirem num consultório? Sim. Até tem o costume de trancar a porta pra provar pro cara que é o daquilinado saia. Tá seguro. Não se grava as sessões. Tá seguro. Né? Mas... E o pessoal adora ferrar o comunicador, né? Comunicador fala uma merda, tem que ser cancelado, perder patrocínio, acabar com a vida do cara. Comediante faz piada, tem que ser processado, tem que dar dinheiro pra sociedade porque você ofendeu alguém. Psicólogo aí, ó. Péssimos psicólogos não vão ser punidos. Eu quero que vocês sejam punidos. Deixa eu só destacar o negócio do QR Code, que a gente falou e não explicou. O que acontece é que no meio do livro tem o QR Code e a pessoa consegue acessar vídeos exclusivos. Então só quem tem o livro vai poder ser privado desses vídeos, né? Eu tô narrando ali cronologicamente o livro sobre os fatos. E aí, por exemplo, eu narro que a minha mãe e meu irmão conseguiram me resgatar do hospício. E aí, assim que eu cheguei em casa, eu gravo um vídeo. Aí tem o QR Code do que eu falei nesse vídeo. Tá lá, como eu estou. Quer ver? Pega o primeiro aí, só vou mostrar pra vocês. Primeiro o QR Code? É. A gente consegue jogar aqui? Tipo, você pega esse e joga pra ele? Não consegue porque é só pra quem tem um livro. Ah, não. Entendeu? Só pra manter essa exclusividade. Só porque, assim, tá no meu canal, mas não tá público. Privado. É, tá privado, só quem tem o QR Code. É um link pra um site seu? É isso? É um link pro YouTube. Ah, pro YouTube mesmo. É. E aí, você vai ver que o primeiro, por exemplo, vai estar escrito, acho que dia 1. E eu tô descabelado, eu não tô olhando pra nada direito. Não, é mais pra frente. Eu tô, sabe, sem... Aí, vê aí, ó. Esquecendo quem sou, deve ser antes, né? Não sei, eu acho que é depois, que aí eu tô no hospício. Entendeu? A capítulo 3. Entendeu? Apertem o cinto e ele sumiu. É, acho que é por aí. As fotos, as montagens sobre satanismo que fizeram comigo. Aí, ó. Tá aí, dia 1. Primeiro de dia. Então, ó. Aí você coloca aqui o seu celular, ele vai abrir, e aí vai aparecer o vídeo. Ó lá. Você lê o código, espere 5 segundos. Essas coisas assim, né? Que tem. Você poderá ver o resultado. Vamos lá. Abrir. Então, vai aparecer eu completamente maluco aqui. Assim, ó lá. Primeiro dia. Olha lá. Isso é o primeiro dia pós-ospício, é isso? Eu tinha acabado de ser resgatado de lá. Aí você vê os tufos de barba, ó o cabelo, a cara. O posto tá inchado, né? Inchado de tanto remédio, já tava meio torto. Já tava até um pouco deformado. É, já está. Então, assim, aqui narra tudo. E isso acontece até o vídeo de número não sei qual lá, em que eu digo, olha, esse é o último momento, tô indo me entregar pra polícia e se eu conseguir que esses vídeos saiam, esse vai ser o primeiro. Mas qualquer coisa, eu gravei uma sequência de vídeos pra tentar dizer que eu sou inocente. Entendeu? E tchau. E achando que não ia dar certo. Não, ninguém achava que eu ia sobreviver. Durante todo esse período e inclusive até o primeiro ano pós, eu não consegui, não existia ninguém, ninguém que falava assim, eu acredito que vai dar certo. Não. Tirando minha mãe, né? Minha mãe tava lá comigo. Mas todo mundo falava. O meu advogado, ele falou assim, olha, é muito difícil sobreviver lá dentro. A delegada falou, 24 horas a gente pega teu corpo. Os policiais da delegacia, em 24 horas a gente pega teu corpo. os caras que me algemaram nas mãos e nos pés, mesma coisa. Os caras que desfilaram comigo no camburão pela cidade, mesma coisa. Os caras que me recepcionaram e me espancaram na polícia, todos foram unânimes. No entanto que quando o diretor descobre que sou eu que tô lá dentro, ele desce, o diretor de Bangu, pra tentar localizar meu corpo. Porque ele tinha certeza que eu tava morto. Quando eu saí de lá, que eu comecei a ver outras pessoas, todas disseram, foram unânimes. Olha, pode ser que você sobreviva, mas sua vida acabou. Você nunca mais, ninguém nunca mais vai te dar voz. Ninguém nunca mais vai te dar crédito. A vida é assim. Não interessa se você é inocente. Não interessa por quais meios você prove a sua inocência. Você nunca mais será ouvido. Mano, não foi um. Foram todos disseram isso. Então, assim, era muito difícil manter a sanidade. Era muito difícil acreditar. E ainda mais um processo que já existia lá, antes de eu ser preso, um laudo dizendo que eu era inocente, feito na criança, e levar quase três anos. Caramba. Só pra fazer valer o laudo. Durante esses três anos, eu fiquei num cubículo desse tamanho. 25 metros quadrados. Cara, que força e que bom que tudo acabou e que você pode contar a história. O filme, você já vendeu os direitos, ele vem como uma coisa documental, uma coisa jornalística ou ele vai ser uma ficção? Como vai ser? Ele vai ser um longa. Eu vendi, aí entra o Felipe empresário. Eu vendi os direitos exclusivamente pra longa. Entendeu? Pra que futuramente eu possa vender pra documentário ou série. Mas eu vendi pra uma multinacional, ele vai ser um longa baseado no livro. Certo. Então, os personagens vão ter os nomes certinho, vai acontecer na sequência do livro. Cadeia, hospício, tudo, vai contar tudo baseado no livro. Quer alguma estimativa? Eu só corrigi, né, que eu falei ficção no sentido de falar um baseado em fatos reais. Sim, sim, sim. Baseado em fatos reais. baseado no livro. E tem alguma estimativa de começar? Porque eu sei que você falou que tá fazendo roteiro, né? É, tá em processo de roteirização. Que não... É porque assim, eles estão estudando o livro, né? Eles receberam o manuscrito antes do livro ser lançado. Só que tem muitos documentos, né? Os processos todos, essa galera tem acesso. Sim. Como? Não sei, mas eles têm o jeito deles de terem acesso a tudo. E aí, depois de terem tido acesso, eles voltaram e falaram, olha, sua versão é a verdade, a gente quer fazer. E aí, agora é o processo de criar as falas, né? Preencher os espaços. Mas, não sei. Mas ainda não tá em processo de selecionar elenco ainda não. Organizar de uma maneira que fique palpável, né? Pra galera conseguir assistir e se envolver, né? Que é um outro formato. Agora, uma coisa que a gente falou, né? Sobre a sua evolução pessoal, mas aqui, acho que tem um outro desafio também que é como escritor, né? Porque tem tudo que você passou. Você tem que reviver tudo isso daqui e agora você tá escrevendo ali em primeira pessoa, né? Que é, como você disse, você conta a história dos outros. E essa foi a primeira vez que você vai contar a sua. Eu nunca escrevi em primeira pessoa, né? Eu sempre achei, eu sempre gostei de entender as histórias dos outros e narrá-las. E eu fazia isso com os personagens da Bíblia, né? Eu fazia isso com situações, igual tem um livro sobre, pro dia a dia, pra você ler um texto por dia, que chama, o livro se chama Lápis, Papel e Caneta. Ele é em formato de um envelope, ele não parece um livro. E aí, cada dia você lê uma coisa. Então, eu falo sobre os conflitos do dia a dia, sobre namoro, sobre espiritualidade, sobre um monte de coisa. Conflitos. E aí, mesmo ali, eu narrava histórias, né? Eu não falava dos meus, das minhas coisas. Escrever tantas páginas em primeira pessoa foi muito difícil. Até porque, uma coisa é você narrar. Quando você conta, você tem como ligar o automático. Entendeu? Porque você já sabe dos fatos, você liga e vai. Quando você escreve, tem a responsabilidade de fazer com que a outra pessoa, ao ler, ela entenda o que você está falando. Ela se projete para aquele lugar. Ela consiga se sentir dentro do hospício, consiga ouvir os barulhos, consiga sentir o cheiro. Colocar isso no papel é muito difícil. Para fazê-lo, eu tive que reviver cada um desses momentos. E foi muito difícil. e eu passei muito mal. Eu passei muito mal. Porque é detalhe, né? E você, eu acho que você é transportado para aquele sentimento, para aqueles lugares, para aqueles rostos, para aquelas violências, tudo de novo, né? A doença que eu desenvolvi, que é péssima para a vida, ela ajudou para escrever. Porque eu tenho TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que é aquilo que os soldados têm quando voltam da guerra. Então, o TEPT, ele faz você reviver a emoção não como uma lembrança, mas como se ela estivesse acontecendo pela primeira vez. O seu cérebro printa aquela emoção e joga como se fosse a primeira vez. Na vida, isso é horrível. Porque você vive em estado de alerta e pânico. Mas para você escrever, você lembra do cheiro, da cor, da altura, da roupa da pessoa, de detalhes, do óculos, de tique, você lembra de tudo. Mas desses momentos específicos, né? Quando você, ou a sua memória ficou assim... Eu lembro de tudo. Caraca. Eu lembro de absolutamente tudo. Eu lembro da falha da barba de um dos carcereiros que me espancou. Caceta, velho. Eu lembro do tom do cabelo. Eu lembro do barulho, da frequência da máquina que raspou minha cabeça. Nesse nível. E você tem sonho? Porque geralmente as pessoas têm sonhos, não é? De acordar... Hoje não é porque eu tô medicado, né? Ajuda, né? Tô medicado. Tô medicado. Três anos, né? Ajuda de tratamento. A gente ajuda. Mas, no início, eu não dormia. Não dormia. De jeito nenhum. Até porque qualquer barulho agudo, eu entrava em pânico. Porque ou era o barulho do chiado da TV pra lavagem cerebral, ou era o barulho da cela batendo, ou deles não deixando dormir durante sete dias e você... A privação do sono é uma das piores torturas que pode existir na face da Terra. Chega um momento que quando você não pode, depois de alguns dias sem dormir, dói absurdamente. O corpo. Sei lá, mano. Eu acho que dói a alma. É. Porque é alucinante. E eu posso falar de dor pelo que eu sofri, pela forma que me quebraram, pelo que eu já tive que fazer com o meu corpo pra poder ser restaurado. É alucinante. Em termos de dor, eu acho que foi pior. A privação do sono. É. Caraca. Depois dá um Google. Ritual de tortura e a privação do sono. pra você entender o nível de dor que é. É mais do que afogamento, é mais do que... Ah, não sei. Do que espancamento até, né? Porque teoricamente na cabeça de uma pessoa que nunca sofreu nenhuma tortura... É que nunca apanhou na vida. Eu nunca apanhei dos meus pais. É. Entendeu? Ser espancado depois de velho, quebrar o meu corpo... Não, e mesmo assim falar que a privação do sono é pior que isso, né? É pior. Cara, isso aí é muito doido. Cara, é isso, assim... Eu não... Eu fico mal de falar desse jeito. Tipo, que bom que agora tudo deu certo porque precisou tudo isso acontecer. Mas, tipo assim... É... Eu sou ateu. As pessoas sabem. Eu não acredito, mas... Se tem alguma coisa, tipo, realmente ele te escolheu por um motivo. Porque era pra ser você mesmo, tá ligado? Tudo que você traz e como você fala disso hoje é porque era pra ser você e tem um motivo maior. Não é possível que não tenha, entende? Eu acho até que as pessoas... É... As pessoas... Elas têm que ser mudadas depois de olhar pra uma coisa dessa, assim, sabe? Isso vai servir até pros chatos, até pros ruins, até pros... Tomara. os negativos. Você, eu... A sua história lembra um pouco, assim, de Leve. Não sei se eu falei isso a última vez, mas lembra um pouco a história do Conde de Monte Cristo, né? É... Que ele foi injustiçado também, ficou preso um tempão e tal. Eu só queria o tesouro. Não tinha lá o mapa do tesouro. Ah, não tinha. Não tinha. Leve. É... A gente não sabe ainda. Lembrando em consideração que eu ainda não recuperei nada, né? Sim. Porque o tesouro era meu, não era de outra pessoa. Você conquistou, né? E eu ainda não recuperei o meu tesouro. Porque o processo tem andamento ainda, né? Tá. Eu quero entrar nisso, mas antes eu queria perguntar. Eu nem sei se pode, na verdade. Pode, fala o que você quiser. É... Em algum momento, pelo menos no último filme, ele escreve na cela É... Eu acredito em Deus, alguma coisa assim. E conforme os anos vão passando, ele... Ele vai se tornando ateu, né? E existe essa mistura, né? Porque não ter fé, às vezes, é um luxo de quem pode, né? De quem não precisa. E talvez ali fosse a situação que a necessidade da fé fosse a maior pra continuar vivendo. Só que, ao mesmo tempo, paradoxalmente falando, a sua quantidade de fé pra continuar vivendo deveria ser gigantesca, mas por tudo que aconteceu deveria ser quase nenhuma. Exato. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é que, nesse processo, se você... Qual que foi a sua relação com a fé? se ela aumentou, se ela diminuiu, se ela oscilou? Como que rolou isso? Uma parte, acho que eu nunca falei isso. Essa coisa de fazer, contar os dias na prisão, isso é muito real. Tá? Você vê todos os que passaram antes de você, lá, e você tem o seu. Porque é a única medida de tempo que você tem. Você não sabe que dia, que dia. Entendeu? Não existe segunda-feira, ninguém tem relógio. Tudo bem, tem os caras lá que tem celular, tem tudo, né? Recebe jantar com delivery. Mas não pra vida dos mortais. É... A minha relação com Deus sempre foi muito diferente do normal. Eu nunca vi Deus como a religião mostra. Até porque eu sempre fiz perguntas que as pessoas não explicavam. e as pessoas... Eu era um problema, né? Eu era uma criança problema. Porque eu fazia perguntas que as pessoas não tinham. Então, por isso, eu sempre estudei muito. E no que eu estudava, eu aprendi um Deus muito diferente desse que a maioria do sistema fala e muitas das resoluções dos concílios da igreja, né? Desses 41 concílios que já houve desde o concílio de Nicea, foram atualizando, modificando ou questionando alguns textos bíblicos. Então, tava super tranquilo. Só que, tá aí, tudo isso, teoria. Na prática, eu era um rapaz de fé, mas eu me peguei olhando e falei assim, eu vivi pra Deus. Eu podia ser engenheiro. Eu podia ser o que eu queria ser se eu não fosse teólogo. Cirurgião plástico. Podia ser médico. Minha família é toda de dentistas. Eu ganhei um consultório. Quem ganha um consultório? Eu poderia ter sido qualquer coisa. Eu poderia ter feito um concurso público. E eu abri mão de tudo isso pra me dedicar ao caminho da espiritualidade. Eu dediquei uma vida full time. Eu fiz faculdade, cursos, pós, grego, hebraico, mestrado, física quântica. Tudo pra poder entender um pouco mais, pra traduzir o divino de uma forma simples. Aí eu chego o momento que isso é arrancado. E isso é baseado na moral. Eu não tenho mais moral. minha moral foi suja. Eu não sou mais ninguém. Eu me pego com 40 anos não tendo experiência profissional. E eu falei, eu dediquei uma vida. Quatro anos na Bíblia é uma geração. Eu dediquei uma vida pra Deus. E qual é a minha aposentadoria? O descarte. Ser jogado fora. Então, é o que eu comecei falando. eu não vou posar de super. Eu tive todos os conflitos. Eu briguei, eu questionei, eu falei, não é possível. Se até na Bíblia que tem história de Jó, Jó depois se deu bem. Ele teve o tesouro lá do conde de Monte Cristo. Porque ele ganhou dez vezes. Né? E não acontece. Na vida real não acontece. E aí você precisa, depois de se questionar, porque se questionar faz bem. Se Deus não quisesse isso, ele não tinha te dado um cérebro. Então, ah, não fica questionando a religião. Oi? Não fica questionando Deus que ele não gosta. Oi? Tipo assim, Deus vai ficar magoado, né? Vai emburrar, vai bater a porta na tua cara e vai te dar tchau. A gente tenta botar o divino numa coisa muito simplória, humana, né? E depois de ficar muito mal, muito aborrecido, muito zangado com Deus, eu falei, eu não tenho fé suficiente pra não crer. Até porque até pra você não crer, você precisa acreditar. É. Você precisa acreditar que não existe. E eu não conseguia. Então, ah, eu continuei com a minha relação muito transparente com Deus, ele sabe tudo, mas foi libertador. Porque quando eu fui jogado fora, quando você perde tudo, você não fica devendo nada pra ninguém. É o que o Fábio de Mello vai dizer sobre a benção da inutilidade. Quando todo mundo dá as costas e você não é mais útil, você não abre mais portas, você não traz mais dinheiro, fama pras pessoas, só fica quem é. É difícil, mas é libertador. E foi assim com a fé. Eu sempre falei sobre fé, mas nunca tinha vivenciado algo assim. então, quando você vivencia, você entende que crer é pra quando você não tem resposta. Porque se uma pessoa que estuda tanto quanto eu, que se interessa por tudo, tem todas as respostas, pra que ela iria crer em alguma coisa? Então, fica a fé na prática. E se torna mais libertador, porque eu acho que eu também eu era, querendo ou não, eu acabava sendo muito perfeccionista e hoje eu sou mais legal. E Deus me fez assim. Então, tenho os meus conflitos, tenho as minhas crises, e vou até morrer. Espero que sim. Porque o dia que eu não tiver, eu não vou ser normal. O dia que eu chegar, não, eu não adoeço porque eu descobri uma chave, sabe? O que tá na moda, você tem que desbloquear. Não, não vou desbloquear nada. Entendeu? Nem tudo vai dar certo. E é isso, é a vida. E você continua com a sua missão. Talvez seja exatamente isso que eu queria dizer de um jeito todo atrapalhado, que é, esse é o exemplo de fé maior que pode haver. Tipo, não é esse cara que vai na igreja todo domingo e fala mal dos outros, sabe? É um exemplo do que, você passou por tudo isso e ainda assim você transmite coisas boas. Você falou da última vez e a gente vai falar de Bíblia também de novo e fazer... Mary, eu lembro de Mary. Maria. Mas antes de entrar na Bíblia eu vou querer outro café. Vamos botar mais um café. Tudo bem? Juliano, por favor. Juliano. Melhor café de Goianazes. Caraca! É verdade mesmo. A primeira vez que eu vim aqui quem usava gorra era você. Sim, eu passei pra ele, entendeu? Agora é tipo... É tipo a coroa. a miss. Mas é... Você falou, eu perguntei pra você sobre a Bíblia ter sido alterada tantas vezes durante a história como a gente podia usar aquilo como um guia ainda depois de tanto. E você falou que o que importa era a mensagem principal que era a mensagem de Jesus. Que eu acho que é meio isso em relação a sua fé. assim, né? O que importa acaba ficando. As outras coisas que vão se desconstruindo, as outras coisas que estavam atrapalhando de repente o caminho vão ficando. Legal. Eu quero te perguntar da história de Maria mas antes eu vou fazer uma pergunta sobre a Bíblia mesmo. Eu acho até que talvez a gente tenha raspado nisso da última vez. Tudo bem. Mas... Porque você disse a resposta que eu disse ou seja, eu não lembro as coisas que eu falo. O meu cérebro ele grava outras coisas. E aí vendo ele explicando o que eu disse eu falei é exatamente isso que eu penso. Esse cara aí sabe muito, né? Então, exatamente isso. A mensagem principal não foi alterada. Então assim, ou seja, pode perguntar qualquer coisa que eu vou continuar dando as minhas respostas. Eu me viro. Relaxa aqui. Entendeu? Eu me viro. E eu sempre falei não existe pergunta idiota. Quem fala a verdade não precisa ter uma boa memória. Você não usa. Não existe pergunta idiota. Existe resposta idiota. Não, pergunta idiota tem também. Você precisa ver os nossos. Pode que a gente tem 300 pra provar que tem muitas perguntas idiotas. Ah, não. Mas quando a pessoa quer às vezes ela tá perguntando só pra... Cutucar, né? É, não. Aí não. Aí é a pessoa que é idiota não é a pergunta. Exato. Entendeu? Isso eu também. Eu sou um cara idiota que faz às vezes boas perguntas aqui. Isso eu me mantenho. Mas ó... Fundo musical! Vou por aqui, ó. Porque assim, na verdade... Olha só, até agora tem um barão de máquina. Eles têm máquina de café aqui. É uma Doutigusto. Eu vou vir todo dia. Eu vou vir todo dia. É o que que é? Doutigusto é de que empresa, Daniel? É da Doutigusto. É só a Doutigusto? Não, é da Arno. Da Arno? Da Arno. Pô, Arno. Vamos mandar alguma... Cápsulas do Nestlé. Adoro Nestlé. Mas a Arno é da Nestlé. A Nestlé é da Arno. É, tipo assim... Mandem pra gente aí cápsulas de presente, porra. Ninguém ganha presente se esse cara comprou um negócio aqui deles, porra. Pois é. E vou fazer uma parte. Eu acho que vocês da Doutigusto, já que vocês são a única empresa que não fazem cápsula aquelas compatíveis pra facilitar a vida dos outros, tipo a Nespresso, eu acho que vocês deviam patrocinar. Nós somos ótimos com os patrocinadores. Excelentes mendigos de patrocínio. Nós somos bons mesmo. Você vê, a Amazon adora a gente, a Amazon. A Amazon gosta da gente. O que acontece? Eu perguntei isso pra várias pessoas e ninguém nunca conseguiu me dar uma resposta prática. Eu não vou saber, não. Muito sabonete, inclusive. Não, mas eu acho que você talvez seja a pessoa que é capaz. Muita expectativa. Por que que a Bíblia não é atualizada? Por que que foi escolhida aquele momento da história com homens no deserto, em suas tendas, fazendo cirurgias penianas pra poder sobreviver, porque senão a areia grudava tudo ali. Por que que esse momento na história da humanidade, onde era tudo tão pouco evoluído, tão pouco conhecimento a gente tinha, por que que Deus escolheu esse momento pra soprar no ouvido desses homens e montar um código de conduta moral e depois nunca mais atualizou. Se ele atualizou ou não, aí a gente não vai entrar nesse mérito, porque existem muitas vozes proféticas hoje em dia trazendo verdades, lutando contra a ditadura, lutando contra a escravidão, lutando contra o patriarcalismo, o patriarcado, que são bíblicos. Então são vozes proféticas. Mas por que que não virou a Bíblia? Vamos lá. São duas coisas separadas. Velho Testamento e Novo Testamento. Antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, o que entrou era o que aquele povo escolhido falava. Então, o rei daquele povo, ah, foi Davi. O que ele falou, conta. Antes de ser um reinado, era um sistema de juízes. Então era o que Samuel falava. Era o que Esdras falava. Antes de ser, então você começa lá. Desde Adão e Eva, aí você tem o primeiro, que é Moisés, que escreve os cinco primeiros livros. Aí ele monta a primeira colônia. A partir daquele momento, os líderes das tribos eram a voz para poder redigir. Depois ficou tão grande que aí já eram os juízes das nações. Até virar um sistema monárquico. E aí eram os reis, como Davi, Salomão, que escreviam. Então, assim, o Velho Testamento, as pessoas não tinham acesso a nenhum tipo de cultura. Então, você fica com aquilo dali e ali fechou questão. O problema, eu te entendo, é pós-Jesus. Porque o mundo muda pós-Jesus. Né? Por que que hoje as coisas continuam evoluindo e a Bíblia não é atualizada? Porque existe uma máxima. Se a Bíblia fala sobre Jesus, a gente vai pegar os escritos das pessoas que viveram com Jesus. Então, se eu abro a Bíblia para pessoas que não viveram com Jesus, qualquer pessoa pode dizer que teve uma revelação. Porque hoje, você pensa, quantos pastores midiáticos vão para a TV falando aberrações para confundir o povo? Se a Bíblia continuasse aberta. Se a Bíblia continuasse aberta, quantos concílios existiram na Igreja Católica Apostólica Romana para modificar, como a eleição dos sete pecados capitais para as sete virtudes? O inferno, como nós conhecemos hoje em dia, que não tem nada a ver com a Bíblia, é de Alighieri Dante, um argentino. Entendeu? De o inferno de Dante. A forma como a gente vê o pós-vida foi ele que escreveu, não está na Bíblia. Só que, então, eles não fecharam. Mas, então, eles pegam o primeiro concílio de Nisseia, lá para o ano 360, com o Constantino, o maior herege da história. O cara que pegou tudo e juntou numa religião. Tudo. Uma bagunça. E aí, ele pega os livros mais aceitos nas igrejas, escrito pelos apóstolos. Ele pega esses livros mais aceitos, faz uma limpa, diz o que entra e o que não entra. Assim se forma o cânon. Claro que você pega alguns livros para estudar, você vê uma breve alteração no final. É como se a pessoa dissesse tchau e falava, ah, esqueci. Tem muito isso, porque muda a linguagem na escrita. Mas ali, no ano 360, e 4, 5, não sei, ele fecha o cânon. E a partir daquele momento, nada se altera. É triste porque você vê a escravidão sendo tratada como normal. Você vê a mulher sendo tratada como número, objeto, propriedade. É triste porque você vê conceitos básicos de higiene como privados e orientações que eram locais passadas como globais. Tipo, a mulher não deve andar com a cabeça descoberta. Era local. Era para aquela cidade de Corinto, uma cidade grega, que tinha uma influência da deusa Diana dos Efésios, da deusa Artemis, em que todas as mulheres raspavam a cabeça. Então, ele está dizendo, se você está dizendo que você não pertence a essa deusa, então não raspe a cabeça. Mas se você raspar, bote um véu. Então, ele está dizendo se diferencie. Aí você tem igrejas hoje que obrigam a mulher a usar véu. Então, assim, precisaria fazer. Mas quem vai fazer? Você confia em alguém para fazer? Pois é. Ah, a gente faz uma junção dos grandes teólogos para fazer. Você confia nos grandes teólogos? Você confia nos pastores? Você confia em... Malafaia? Não. Macedo? Ah, um pouco não. No filme é bom, hein? O daqui da Renascer, Apóstolo Estevão Hernandes, que foi preso nos Estados Unidos. Só esse nome já é maravilhoso. Apóstolo. Apóstolo. Não existe apóstolo. Entendeu? Apóstolo são os apóstolos do Cordeiro. São os doze. Não tem depor disso. Não é? Entendeu? Você confia? Junta toda essa galera e diz o que entra e o que sai. Não, não confia em ninguém. E tu tá... Pega os gringos. Benihim. Aquele cara que joga o paletó para todo mundo cair. Mano. Ah, eu vi isso aí. Benihim. Heresia Master. Entendeu? Pega, sei lá, de outros lugares. Então, assim, é complicado. Então, já que a gente já sabe que já houve alteração, já que a gente sabe, leia a Bíblia com o olhar entendendo que aquilo aconteceu há dois mil anos e retenha o que é bom e retenha os princípios de fé e não o contexto de cidade. Entendeu? Não aquelas coisas que foram ditas para Trifene e Trifosa, as gêmeas que Paulo escrevia. Entendeu? Não é por causa disso. Se você tiver filho, gêmeos, acho que você vai colocar o nome delas de Trifene e Trifosa. Assim como os nomes mudaram. Você teve acesso a escrituras bíblicas que não foram para a Bíblia, né? Ah, eu li uns 200 apócrifos. E você, nesses que você leu e que não foram para a Bíblia, você é... você lê hoje, né? Óbvio, com a cabeça de hoje e fala, porra, isso aqui tem muito mais a ver do que muita coisa que está na Bíblia. Ou você sente falta de coisas que você leu que não estão. Nossa, muito. Porque são muito boas e ninguém tem acesso. Muito boas. Você tem, por exemplo, o livro de Enoque. Nossa, mano. Que delícia ler o livro de Enoque. Ele fala como que foi a guerra no céu para Satanás ser expulso. Ele dá o nome das legiões e o que eles fizeram aqui na Terra depois. Coisa que a Bíblia não narra. É... O Evangelho... Não o Evangelho de Maria Madalena, não. O Evangelho de Filipe... Deixa eu ver... É, acho que o Evangelho de Filipe ou de Tomé, não sei, que narra os anos perdidos de Jesus. Ah, não acredito. Mano, o que Jesus fez dos 12 aos 30? É, esses malvílios de Jesus, né? Para quem gostava do Superman. Desenvolvendo os poderes. É, o que... Cadê José? Cadê José que leva Jesus ao templo com 12 anos e quando Jesus chegar aos 30 e aparece, José não está lá? Todas essas perguntas estão anotadas aqui. Então, por favor, faça. Eu quero que você fale. Porque, na verdade, eu acho... Tem aqui uma história que Jesus ficou longe 3 anos e aí que ele voltou fazendo milagres e tal. Até a gente, acho que recebeu, acho que foi a Day que falou, né? Que talvez ele tenha realmente tido aulas com grandes mestres da época que tinham coisas sobre materialização e esse tipo de poder, entre aspas, que ele poderia utilizar. É mais ou menos isso ou tem mais do que isso? Eu acho que tem mais. Independente... Vamos abrir, vamos fingir que eu não sou cristão, tá? Então, assim, por exemplo, fora do cristianismo, Jesus é visto como um grande mestre ou o maior mestre mais mestre. Que junto com eles vieram outras encarnações de outros mestres, como Brahma, como Mohammed, como... Krishna. Krishna. Ou até mesmo aqui no Espiritismo Allan Kardec como mestres que trazem revelações, né? Algumas acreditam que Sócrates foi um desses mestres porque se você pega os discursos de Sócrates e faz um paralelo com os discursos de Jesus, mano, é muito igual. É muito igual. Então, assim, Jesus pode ter aprendido com essas pessoas? Pode. Aí você fala, mas você está diminuindo o Messias. Não estou diminuindo, querido. Até porque Jesus comia. Jesus sentia fome. Eu estou diminuindo o Messias porque ele comia arroz com feijão? Ele não comia arroz com feijão, mas ele comia cordeiro, né? Porque ele não tem arroz com feijão lá em Israel. Mas, né? Então, assim, ah, então você está diminuindo porque o Messias precisava ir no banheiro. Ô, queridos, ele era um ser humano. Ele foi para o templo para aprender. Não tinha ninguém para ensinar. Ele começou a ensinar, mas ele foi para aprender. As pessoas sabiam menos. Então, eu não sei como que foi esse encontro. Até porque Jesus gostava de conversar. E Jesus falava quando era necessário. Muito tempo ele ficava ouvindo. Eu não acredito que tenha sido só três anos. Tem vários relatos não canônicos, não sagrados, né? Os apócrifos. Que Jesus ficou com os essênios. Que é uma população que não existe hoje. Você tem pouquíssimo sobre essa população, sobre essa nação. Mas você tem os manuscritos de Qumran e até os de Nag Hammadi que foram descobertos também em 47, só que no Egito. Que eram documentados os de Nag Hammadi em cópita, a linguagem de cópita, e os de Qumran em hebraico. Que dá-se entender que quem tomava conta disso eram os essênios. e esse povo tem 200 escritos que não entraram na Bíblia. E muitos desses escritos fazem muito sentido. E muitos desses escritos eles narram sobre o Messias que esteve com eles. Sobre Jesus. Então, assim, a gente não pode dizer que Jesus não foi. A gente sabe que a Bíblia não fala nada sobre os anos ocultos de Jesus. Mas dá a impressão que Jesus, sendo Jesus, não ficou 30 anos dentro de uma casa em Nazaré, que é uma vila. Nazaré era uma vila. Tipo, tinha 500 pessoas. Era micro. Pobre. Eu acho que ele aprendeu o ofício com seu pai, mas eu acho que ele também andou por aí. Se ele passa os três últimos anos andando pra caramba, você acha que os 30 primeiros ele não ia dar uma volta, não ia conhecer, não ia conversar, não ia plantar a semente, não ia ver as outras. Muito do discurso de Jesus não é judaico. Muito do discurso de Jesus já era dito entre gregos, entre egípcios. Então, assim, você vê uma influência nítida se foi Jesus que absorveu essa influência. porque Deus já tinha manifestado isso em outras culturas, porque você vê, por exemplo, o reinado egípcio com todas as dinastias. Chega um momento que o faraó, que era Deus na terra, muda o seu próprio nome pra Akhenaton, pra adorar o Deus Aton, o Deus único, o que era impossível. Então, a gente pode imaginar que foi uma revelação ali. Ele bebeu da água do sagrado, do divino. E aí, Jesus esteve lá conversando. Eu não fecho questão. Você tava lá? Infelizmente, ou felizmente, não tava. Eu também penso infelizmente às vezes, mas depois eu falo, poxa, não tinha saneamento básico. É um trampo, né? Deu água, não era encarnada. Tinha que enterrar. As pessoas não escovavam um dente. Não é, então. Então. É que a gente fica pensando, né? Que, pô, se é um evento que nem o Apocalipse, acho que a gente falou sobre isso. É um evento único, eu vou ficar de fora dessa? Mas eu acho que, tá bom, às vezes é bom ser só um espectador, só um leitor da história. Mas do que você tira dessas pinceladas? O que você constrói na sua cabeça, assim? E aí o Heidrich dando opinião mesmo. Como você acha que foi? Você acha que foi uma coisa divina que simplesmente, sabe, um toque mágico e ele saiu fazendo essas coisas? Ou ele teve alguma outra influência pra construir de certa forma? É que eu não gosto de usar poderes, que parece muito bobo, mas meio que eram poderes, eram virtudes, né? Que ele desenvolvia. Olha, a teologia diz que Jesus é 100% homem também. Uhum. Então, eu acredito que Jesus não nasceu bebezinho com superpoderes e tendo a visão dos 30 anos fazendo tudo. Isso foi construído, porque senão ele não seria uma criança. Uhum. Senão ele não seria um adolescente normal. Então, eu acredito que ele foi bebendo fontes e foi construindo e foi aprendendo tudo isso. Só que não adianta nada você ir aprendendo. Quanta gente aprende e não faz e não consegue e não é, não tem, eu não sei como é que se diz, mas não é o escolhido, não é o Neo do Matrix. Entendeu? Não adianta. Então, eu acredito que ele já era e por causa disso ele teve um mestre. A Bíblia sempre tem um mestre. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ele tá dizendo, ele tá chancelando, olha só, toma cuidado comigo, sabe quem é o meu mestre? Gamaliel, que era o maior mestre de Israel. Entendeu? O mais antigo, o mais sábio, o mais poderoso. Então, assim, a Bíblia sempre diz isso. A pergunta que fica é, por que que Jesus, que tinha a mesma idade de Paulo, não foi criado por esses mestres da Bíblia? Paulo foi. Você acha que Jesus não era mais inteligente que Paulo? Jesus tinha a mesma idade de Paulo. Os dois viveram no mesmo lugar. Nunca se encontraram. E Paulo é criado pelo maior mestre da época. E Jesus não. Então, ou, ou, os mestres da época olharam pra Jesus e disseram, esse garoto é problema, a gente não pode ensinar pra ele. Porque senão, a gente já identifica que ele vai se voltar contra a gente ou Jesus esteve com outros. quando a gente fala, por exemplo, de água em vinho, quando você conta uma história sem as entrelinhas, me parece uma grande bobagem. Tipo, vou provar que sou um filho de Deus, vou fazer uma festa mais legal pra todo mundo. Me parece bobo, mas eu imagino que tem um valor metafórico por trás disso. Você sabe explicar mais ou menos qual seria? É porque, assim, a gente tá numa cidade ocidental, principalmente a religiosa, acha que o álcool é pecado. Mas, pro judeu, o álcool significa alegria. Então, faltar, não ter vinho na casa, é porque as pessoas daquela época, elas diziam com os hábitos. Né? Então, se ela chega na sua casa e você não tem vinho, você quer dizer pra aquela pessoa que você está de luto. entendeu? Você não falava com palavras, você falava com hábitos. Tipo, você perdeu alguém, você tinha que ir pra fora da sua casa, rasgar a sua roupa, pegar o pó, jogar na cabeça. Eram hábitos, eram costumes. É tipo nós aqui que um negócio redondo de couro entra numa trave e você grita gol! todo mundo faz isso. Mas há dois mil anos se você fizesse isso a pessoa ia achar assim, tá com alguma coisa estranha. Então, é a cultura da época. Eles estavam, estranhamente, Jesus é convidado pra um casamento e leva os seus, ou seja, devia ser alguém que Jesus conhecia. Ou Jesus gostava de festa. Baladeiro. Vai, mas vai o bode. E levou o bode com ele. E aí, no meio da festa acaba o vinho. Isso seria uma vergonha a ponto daquele casamento puder ser desfeito. Porque o pai podia pegar a filha de volta. Porque se você não tem condições de dar vinho na sua festa, como é que você vai sustentar a minha filha? Então, seria uma coisa de honra e aquele casamento seria desfeito e aquele homem nunca mais se casaria. Ele seria um vexame na cidade, seria excluído. E quando acaba o vinho, Jesus não faz suco de uva. Ele transforma em vinho e as pessoas ficam bêbadas, diz a Bíblia. Elas ficam alegres, mas não é alegres de ha ha, alegres de fulano já tá alegre. É esse alegre. Entendeu? E o mais, eu acho engraçado porque as pessoas dizem assim, não, mas aquele vinho não era alcoólico. Aí eu, ah, é verdade, esqueci que as pessoas fizeram a fermentação da uva e colocaram no refrigerador, né, pra que ele não oxidasse, pra que não houvesse a fermentação e aí serviram o suco de uva que a Bíblia chama de vinho. É, explicitamente. Entendeu? Explicidamente. E que, naquela época, em Israel, não estava 45 graus no deserto e as pessoas não tinham geladeira e nem luz elétrica. Então, você fez o suco, já começa a fermentar. Entendeu? E o métri da festa, ele não era religioso. Ele era um métri. Ele prova o vinho e fala, oh, esse é do bão. E não sei se vocês já beberam vinho. Quanto menor o teor alcoólico, a nomenclatura do vinho muda. Até hoje é assim. Esse aqui é suave. Esse aqui é rosê. se você pede um desse num restaurante, significa o quê? Não sei beber. Porque se você sabe beber, você vai pedir um seco. E o teor alcoólico sobe. É, sempre foi assim. Então, assim, não sei se eu me fiz explicar, mas, naquela época, não ter vinho era uma desonra muito grande. Jesus estava lá e aí entra Maria. Qual é, filho? Pô, filho, tá na hora, né? Tá na hora, né? A pergunta que fica nas entrelinhas. Se Maria sabia que Jesus fazia aquilo, será que Jesus já não... Quantas coisas Jesus já não tinha feito em casa? Quantas? Se tinha treinado, se não tinha treinado, a gente tem a mania de olhar pra Jesus e vê-lo apenas 100% divino. E esquece que ele também era 100% humano. Então... E aquela atitude reverbera, de certa forma, também, tanto como credibilidade pra trazer as pessoas pra ouvirem, quanto, sei lá, de repente, esse casamento era importante acontecer por causa de muitos outros fatos que poderiam vir por causa daquela união. O difícil, assim, foi o primeiro milagre narrado. Então, assim, por que que não foi uma ressurreição? Pô, chamaria mais atenção, né? Mas, então, a gente entende que devia ser uma família muito importante, que era um casamento que parou a cidade, que Jesus levou a trupe dele, entendeu? E que seria um escândalo. Mas você acha que os milagres que Jesus faz até, vamos dizer, a crucificação, né? Aí depois vem a ressurreição e tal, eles servem como lastro ou como comprovação da fé dos outros, assim, no sentido de, vamos dizer, que a mensagem que ele traz era poderosíssimo, inclusive vive até os dias de hoje, mas que esses milagres, eles sustentam a palavra, tipo, essa palavra não é só uma palavra bem colocada e precisa que todos os seres humanos devem aprender para um melhor convívio, etc e tal, mas ela é sagrada e divina e eu comprovo isso com esses milagres. Você acha que é essa a ideia? É, eu acho que o Antigo Testamento ele vem trazendo palavras e muitas vezes muitos milagres não apontados como milagres, tipo a abertura do mar vermelho, uma rocha, brotar uma fonte do nada no meio de uma rocha, naquele momento quando o povo estava passando, então assim, vinha uma praga de repente justamente depois de uma palavra, eram fenômenos da natureza que tinham data para acontecer segundo a palavra de alguém e aí de repente você vê alguém vindo e ela precisava ser maior do que esses para dizer eu não sou apenas um profeta, eu sou o profeta, eu não sou apenas um messias, eu sou o messias, mas como que você vai enxergar isso? Eu vou morrer por vocês. Muitas pessoas já tinham morrido em guerras, muitas pessoas tinham fundado seitas e sido mortas, como que ele ia mostrar isso enquanto vida? As pessoas iam esquecer, iam duvidar de qualquer jeito, ia, mas eu acredito que ele falou, olha, tudo o que eu estou fazendo é uma amostra de tudo o que vocês podem fazer, só que essa parte também é esquecida, porque você vê alguém fazendo alguma coisa hoje? Não, porque qualquer pessoa que faz qualquer coisinha é magia. Esse é exatamente o ponto, né? Porque... Esquece que tudo em Jesus e na Bíblia é magia? A Bíblia fala de pedras, a Bíblia fala de plantas, a Bíblia fala de sigilos, a Bíblia fala de jogos de adivinhação, tudo com chancela do sagrado. E aí Jesus passa, todo mundo fala, não, a gente não pode falar nada. Ué, Jesus quando vai expulsar um demônio, as pessoas falam, quem pensa que é? Quem pensa... Aí ele fala, vocês vão ver quem é maior que Salomão. Por que ele invocou Salomão, que já tinha morrido há dois mil anos, 700 anos? Por que ele invocou? Porque Salomão tinha aprendido em magia, em sigilos, como domesticar demônios. E todo mundo sabia disso. porque no Antigo Testamento não tinha nome de Jesus, eu te expulso em nome de Jesus. Então como é que expulsava o demônio? Não tinha demônio? Salomão ensinava. E todo mundo usava. A gente não sabe como. No entanto que quando Jesus vai expulsar e te falam, quem você pensa que é, ele vira e fala, vocês vão ver quem é maior que Salomão. Pra que ele disse isso? Pra que as pessoas soubessem. Só que a gente pega tudo isso e joga fora. Porque senão é magia, magia negra. Coisa do capiroto. E magia não podia ser ciência também, porque acho que muitas vezes, por exemplo, o cultivo de ervas, saber que você misturar determinada erva e cura uma dor de barriga, por exemplo, podia ser um milagre. E acho que Jesus até colheu as consequências disso também, afinal de contas ele foi classificado e isso influenciou bastante. Mas por que que existe essa diferenciação? Por que que ele não poderia ter sido só mais um cara muito inteligente que fez muitos testes com as coisas e entendeu que se ele pegasse a uva daquele jeito ia se transformar em vinho em uma velocidade recorde e... Entendi, as coisas não precisam ser necessariamente mágica, mas elas têm uma explicação lógica e científica pra isso. Talvez se Jesus viesse hoje eu acredito que ele não faria milagre nenhum mágica nenhuma porque a nossa sociedade neste momento não precisa de mágica ela precisa de amor ele ia visitar os lugares que ninguém vai ia cuidar das prostitutas dos moradores de rua dos lixões ele ia curar os corações se Jesus viesse hoje inclusive penso eu Jesus seria expulso das igrejas em nome de Jesus entendeu? E só não crucificariam porque a gente não tem pena de morte senão ele seria crucificado mas com certeza ele seria expulso e tido como um demônio como foi na época dele chamavam ele de Belzebú maioral dos demônios posso dar uma palavrinha? Pode Depende Será que ele já não tá aí sendo expulso de igreja e ninguém tá dando atenção? Pois é Será que ele já não voltou? É como o Juliano é profético Tá vendo? Quando eu vejo o padre Lançolote mano o cara tem 200 anos de boa ele parece Jesus não tô dizendo que é assim como no Velho Testamento pessoas vieram pra mostrar Jesus como Moisés como Elias como a Arca mostrava Jesus aquele que coloca pra salvar do mundo você tá entendendo? O cara mano ele podia tá rico em berço esplêndido com a fama que ele tem com o dinheiro que a igreja tem ele fica em casa vendo novela o cara acorda vai o dia inteiro na rua o dia inteiro ele não consegue andar e ele tá na rua Jesus estaria lá e estaria em muitos outros lugares e seria expulso de todas as igrejas então se Jesus viesse hoje eu não acho que ele desceria fogo do céu abriria as águas mudaria isso aqui em vinho porque hoje é muito mais fácil quer mudar água em vinho você chama o garçom é muito mais fácil só que naquela época todos os gurus eram mágicos então se ele não fizesse primeiro que ele não apareceria não chamaria atenção entendeu? podia ser até descredibilizado né? porque todos eram a magia era muito comum você tem que imaginar que naquele momento a sociedade apesar de ser romana ela tinha herdado tudo da cultura grega que tinha herdado tudo da cultura a babilônica que tinha herdado tudo dos sumérios dos fenícios mano era tudo magia e aí chega o messias e de repente pra fazer a magia não tem um preço ele não te cura e te cobra alguma coisa ele não te restaura e te pede uma devoção nada ele sai fazendo e a magia não acaba porque também acontecia isso era temporária te fazia ver mas depois voltava a cegueira te fazia andar mas depois você voltava a ficar sabe? era temporária a magia pra poder te manter ali e o apóstolo Paulo quando ele sai viajando pra pregar ele encontra muitos mágicos que faziam isso o tempo inteiro inclusive tem um relato que as autoridades tentam suborná-lo pra que ele ensinasse os segredos da magia ele fala não porque aqui não tem preço vocês vão cobrar do povo e a gente não faz isso então eu entendo que pra aquela geração precisava primeiro teve João Batista que foi pro meio do deserto depois de 400 anos sem profeta nenhum ele vai pro meio do deserto e diz olha só tem uma mensagem vai vir alguém e aí vem alguém que é um mágico e aí todo mundo para pra olhar e aí começam a segui-los muito só pra ver outros porque acreditaram e outros pra caçar você acha que hoje então viria sem nenhum alarde porque alarde nos dias de hoje com tanta tecnologia e distorção de fatos não funciona mano o que mais tem hoje é alarde o que mais tem hoje são grandes gurus da religião fazendo absolutamente qualquer coisa pra aparecer comprando canais de tv subornando governos pra aparecer e Jesus fez o contrário quando todos cobravam ele ofereceu de graça quando todos iam pros templos ele ia pras ruelas da vida quando todos escolhiam os poderosos eles escolhiam os excluídos eu acho que se hoje ele viesse pra igreja ele passaria despercebido mas pra quem importasse não mas você acha que ele voltaria eu não sei se eu voltaria não, não, não ele não volta segundo o que nós cremos ele vai voltar apenas pra buscar a igreja só pra arrebatamento só pra arrebatamento entendeu e aí aqui o pau vai torar é, até porque nessa crença teoricamente só os religiosos da crença dele iriam quem ama Jesus ou não necessariamente não os religiosos da crença segundo Romanos Romanos 2 as pessoas que não conhecem Jesus porque assim você entra num quesito aqui pô e aquela tribo lá no meio da Amazônia que nunca ouviu falar ela vai ser eternamente castigada porque ela não teve acesso qual é a culpa que ela tem então ela vai passar que doutrina é essa que religião é essa que vai te impor uma eternidade de sofrimento se você nunca teve acesso certo então assim segundo acho que Romanos 2 ele fala que cada um será julgado pela lei que rege pela métrica da justiça do seu coração então até uma criança sabe o que é certo o que é errado ela pode não entender causa e consequência mas se ela estiver se aproximando de uma tomada ela vai olhar pra você porque ela sabe que não pode nós todos nós temos um instinto alguma coisa dentro de nós que sabe que não pode matar ou que não pode estuprar ou que não pode torturar ou que não pode roubar é esse instinto primordial que vai julgar aqueles que não conheceram então você será julgado você sabe que não pode você fez e daqueles que conheceram a premissa de que fizeram bem porque se não fizeram não tem porquê realmente né esse conhecimento sobre Jesus e sobre as leis de vida elas estão um pouco distorcidas aí viu porque eu tava aqui pensando porra Jesus é legal né o que ferra realmente é o fã clube é o fã clube dele é terrível mas Deus é legal quando você me fala essas coisas eu falo Deus é muito maneiro é muito não é esse cara que esse pessoal tá falando não tem nada a ver é por isso que eu comecei dizendo a minha relação com Deus é totalmente diferente é por isso que não tem como ser separado dele porque eu não conheço esse Deus que falam esse Deus que dizem aí mano não é o Deus que eu conheço só que eles vão dizer que o meu Deus é Satanás sim porque eu sou anticristo mas não é mano Jesus é simples é aberto inteligentíssimo se você sentasse aqui pra falar sobre Sócrates ele ia falar caraca Sócrates eu entendo Jesus sentando Jesus sentando e fala e aí tu acredita que Platão existiu ah mas Platão fala de Atlântese então será que Atlântese existiu se Jesus estivesse aqui você viu que foi descoberto lá em Cuba né o que é não viu não as pirâmides subterrâneas não vi no mar de Cuba do Caribe tão longe assim mano e tudo igualzinho tão tudo igualzinho a arquitetura mano 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 vão teoria da conspiração é breakthrough news break news se eu não me engano também foram achadas umas perto do Japão foram por quê ó o mar ó o mar é o mesmo ó do ladinho é porque a gente olha o nosso mapa e acha que Japão tá aqui e Cuba tá aqui esquece que Rússia e Estados Unidos estão juntos dobrou ali o globo tá o mapa é redondo tá gente não é não é o livrinho que você abre a terra é plana a terra não é plana reptiliano do meu coração vamos lá teoria da conspiração o templo de Salomão dos maçons né fica na zona leste aqui excelente ótimo local todo de ouro vou até coçar meu bichinho do rã rã aqui o templo de Salomão o templo de Salomão feito por Salomão ok construído pelo arquiteto Irã Habib Irã Habib segundo a história maçônica o primeiro maçom as madeiras utilizadas a técnica utilizada por Irã Habib era uma era única pra construir o templo essa no entanto que ele foi chamado justamente por isso porque ele não só tinha a técnica pra cortar cortar a madeira porque não tinha serra elétrica tá e também pra transportá-la nos navios há cerca de 10 anos isso não é falado né uma expedição da Amazônia encontrou um desmatamento cuja técnica usada pra desmatar aquelas árvores era a mesma técnica usada por Irã Habib os fenícios lá e ninguém usa mais a mesmo corte daquele mesmo material então entende-se que ele buscou as árvores aqui na Amazônia pra construir o templo lá o que é surreal então a gente acha que assim nossa mas é tão distante não é gente é pertinho você pega Israel ali atravessa as Arábias o mar do Japão chegou aqui ó chegou aqui na Amazônia Peru Venezuela então assim é muito surreal quando a gente para pra pensar como tudo é interligado e a gente acabou de chegar aqui nessa terra plana mas assim mas as pirâmides que foram encontradas em Cuba elas foram encontradas como se fossem um símbolo de Atlantes mesmo ou então é assim eu li deve ter uns dois meses que eu tava pesquisando sobre o anel de Manassés o rei da bíblia que foi achado em Israel numa escavação perto dos muros acharam um anel com um símbolo escrito Manassés rei de Israel e era um rei que não tinha nenhuma nenhum material histórico tirando os textos bíblicos tá e aí eu tava pesquisando e surgiu como assunto e aí eu fui acharam uma cidade subterrânea no litoral de Cuba ali no Caribe e com muitas construções com muros com pirâmides mas ainda tudo assim pouquíssimas fotos porque a gente sabe que Cuba ainda é um país muito fechado mas a investigação americana que transmitiu isso acho que foi na CNN você olha você fala assim cara tudo muito assim destroços mas pela profundidade pelo local e pela construção porque é uma cidade aí surge-se a teoria será que não era Atlântida ou Atlantes se era ou se não era mas o fato é tem muros construção com pedras que hoje em dia a gente tem dificuldade de fazer a construção tem pirâmides claro que não tem ninguém entrando lá na pirâmide vendo são fotos de cima pra tentar mostrar tudo e talvez se estivesse em outro lugar a gente já teria mais informação mas é uma das probabilidades Atlântis é um eterno uma eterna incógnita assim eu tenho um documentário na Disney que é o James Cameron indo atrás e tal e é tipo manda dó porque estão investindo uma puta grana ele mesmo interessado assim ele velhinho já e não acham nada e tal mas aí você pode me corrigir se eu tiver errado também pra dar um contexto botão descreve ele descreve o local então ele fala é um local que tinha os muros em arco tinha esse tipo de arquitetura e aí ele fala sobre como acontecia o transporte então pra ter esse transporte precisava ter um determinado tipo de canal e aí que eles vão procurando e aí eles encontram tipo na Espanha tem um lugar lá onde a arquitetura é exatamente igual ao que ele indicava aí ele vai pra Itália e tal eu acho até que tem alguma coisa de Colômbia não sei se eu tô misturando aqui não sei mas é o difícil e tem coisas que eles buscam pra baixo eles acham os tipos da roda que era usada que era pra tipo assim tem a marca no chão que era feito daquele tipo de transporte agora se tá embaixo da terra né como é que vai saber como é que vai estimar se aquele tipo de terreno que ele poderia descrever já tá todo afetado pelo tempo acho que talvez nunca vai encontrar é eu acho que nunca é muito tempo entendeu eu acho que o oceano tem muita coisa pra trazer à tona ainda tem uns dois anos que descobriram um peixe na orla da baía que nunca ninguém tinha visto na vida tem dois anos uma coisa desse tamanho totalmente gelatinosa não sei se vocês viram parece uma gelatina não tem esqueleto sabe um negócio surreal parece um monstro marinho e foi pescado na orla da baía a gente consegue chegar ao Everest mas a gente não consegue descer as fossas marianas as fossas abissais eu acho que o oceano tem muita muita coisa a revelar a gente não tem ideia e inclusive se algo tiver perdido tá por ali tá por ali porque se fosse na superfície a gente já teria achado porque são 8% o ser humano conhece 8% do que há nas águas e parece que tem uma estimativa de quantas espécies de quantos seres a gente realmente nunca viu mesmo principalmente aqueles que vivem numa parte tão baixa do oceano com águas tão geladas que a gente nem chega ali você acha que essa seria a explicação pra por exemplo tipo a gente ter tido arquiflecha em vários continentes diferentes mesmo que teoricamente eles nunca se conversaram nunca interagiram também também mas aí eu já vou olhar pro conceito bíblico que eu tenho dos Néflins Néflins são é o cruzamento dos anjos com os seres humanos e a bíblia diz que eles ensinaram as ciências aos homens então se você pensa que o anjo ele não tem a limitação de tempo e espaço ele pode eles podem estar em várias sociedades ao mesmo tempo o que explica culturas completamente distantes aprendendo a mesma coisa na mesma época se você for olhar pra ciência e aí é a vida das plantas dos bichos aquela série de livros que tem a vida secreta das plantas a vida secreta dos animais você vai ver que a natureza ela é toda interligada e aí foi feito um experimento com isso é engraçado falar sobre ciência assim mas colocaram uma classe de primatas numa ilha e colocaram a mesma classe de primatas em outra ilha distante e deixaram eles sem comida lá e aí colocaram grãos muito duros debaixo da água quando um desses animais achou e escondeu na outra ilha aconteceu o mesmo a ciência vai falar que a natureza é toda ramificada se você corta uma árvore a outra sente e ela faz de tudo pra se proteger e tudo mais pode ser isso? pode mecânica quântica seria mecânica quântica a reverberação do universo mas pode ser sim os néflins ensinando a bíblia fala que eles ensinaram os instrumentos de caça os instrumentos bélicos a matemática mano tem construções que não dá pra ser replicada hoje não dá como que você fez há 3 mil anos? esses néflins eu nunca tinha ouvido esse nome assim você falou que é um cruzamento de ser humano com um anjo né? é o que tá em gênesis são os x-men é isso que eu nunca tinha ouvido falar pelo menos na minha primeira comunhão na minha catequese ninguém nunca falou isso como que é isso eu não sabia que existia a possibilidade de um ser humano relacionar com algo divino e ainda ter sim um filho eu nunca tinha ouvido isso pelo menos das histórias cristãs que eu conheço por que que a bíblia fala se tiver a Maria nesse meio segura pra gente entrar nela depois por que que a gente fala sobre o dilúvio por que que aconteceu o dilúvio? então pega o texto antes por favor os anjos caídos aqueles que foram expulsos do paraíso humanamente a gente na igreja católica ou na proteção chama de demônio mas são anjos ok? eles viram a beleza das filhas dos homens as mulheres e transaram com elas a teologia tenta dizer que na realidade era os filhos da descendência de adão casando com os filhos da descendência de caí não é a palavra hebraica é nefilins nefilins são mutantes na tradução o que que acontece esses anjos se tomaram corpo físico a bíblia relata inúmeras vezes que isso aconteceu e eles transaram com essas mulheres elas engravidaram pariram só que as criaturas que nasceram elas eram poderosas demais eram gigantes completamente deformadas e tinham superpoderes e elas começaram a dominar a terra então Deus manda o dilúvio para destruir essas criaturas só que não destrói porque muitos e muitos séculos depois Davi luta com uma delas essas criaturas elas vão se aprimorando geneticamente igual quando você vai cruzando raças diferentes de cachorro por exemplo aí depois você pega um que era muito grande aí cruza com um pequenininho aí tem um médio aí cruza com um pequenininho aí ele vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo mesma coisa aconteceu com essas pessoas elas foram fazendo um apuramento genético e aí quando Davi chega nas guerras que eram muito braçais naquela época os exércitos guerreavam e era uma matança o exército inimigo de Israel tinha o Aquiles deles eles mandavam o exército terminou não conseguiu vencer o exército recuava e mandava Golias Golias sozinho destruia todo o exército inimigo e a bíblia quando o Davi vai encontrar com Golias narra como era Golias ele tinha 3 metros de altura a força dele fazia com que ele levantasse a sua lança de ferro que era mais pesada do que carros com cavalos o seu a sua couraça o ser humano não conseguia levantar então assim dá todos esses dados e aí diz ele era um anaquim tipo anaquim é que era da descendência dos néflins ou seja diz que lá se Golias está ali séculos depois significa que eles não foram mortos no dilúvio eles sobreviveram e muitos séculos depois o cara ainda tinha 3 metros de altura mas já era humanoide humano mas tinha força para derrotar um exército inteiro tem um pessoal néflin por aí então o descendente deles tem eu acho interessante que é muito parecido com a história grega assim né Zeus às vezes se encantava com uma mulher se transformava em um ser humano e fazia um filho com ela que saia um semideus poderoso com algum poder especial também na realidade em todas as mitologias tem isso na nórdica também você vai ver isso com Odin entendeu na romana também só que a diferença na judaica é que não é Deus que faz isso são os anjos entendeu o próprio Deus ele não cupula mas isso tipo de certa forma foi algo incorporado tipo por Constantino quando ele juntou as religiões tipo pegou lá algo da grega algo da romana e fez um paralelo com o Santos não isso está em Gênesis o primeiro livro da bíblia e nós só sabemos disso hoje porque nós temos acesso ao hebraico porque se você abrir a bíblia não vai estar escrito eles trocaram as palavras só que quando você pega o original diz que eram os anjos transando com as humanas e tendo mutantes só que você lê em Gênesis 4 6 antes do dilúvio então Gênesis 4 você vai ver que era assim os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens e Deus viu que era ruim ah tá bom mas então anjo tem sexo porque tem sempre aquela discussão de ah anjo é um ser andrógeno que não tem gênero vamos dizer assim tô me reportando ao século 17 onde houve um concílio da igreja pra discutir sexo dos anjos e inclusive quantos anjos podiam caber na cabeça de um alfinete isso foi súmula teológica na realidade quando Jesus fala que no céu seremos como os anjos não casamos e não nos damos em casamento ele não tá dizendo que os anjos não tem sexo ele tá dizendo que no céu não vai ter vínculo de classificação parental um não vai ser filho o outro não vai ser marida o outro não vai ser esposa todos seremos uma família e não haverá reprodução entendeu lá no céu mas ele não tá dizendo que não existe sexo dos anjos pelo contrário todos os anjos tem nome se não tem se tem nome logo como porque que você se chama Gabriel e não Gabriela e por que todos masculinos na realidade não são todos masculinos o que a gente tem é a aparição reportada com o nome dos líderes de exército e aí eles estavam vivendo uma cidade patriarcal uma sociedade patriarcal por isso Jesus não escolhe mulheres apesar de ter mulheres o tempo inteiro fazendo mais trabalho do que os apóstolos mas porque ele sabia que ele já estava causando uma revolução ele não precisava colocar em descrédito já que toda a sociedade acreditava ainda que a mulher era um objeto eu acho que a gente também vai entrar nisso também quando for falar de Maria na primeira igreja e tudo mais mas é seguindo essa coisa do sexo de não falar sobre o sexo e as pessoas usarem esse trecho e pegarem manipularem do jeito que elas acham interessante de repente por um motivo social ali por que que tem tanto isso na bíblia tipo e aí também você pode me corrigir se eu tiver errado mas a metáfora do conhecimento e da maçã também tem a ver com a sexualidade com a descoberta por que que isso é tão condenado a resposta pra essa pergunta tá lá na nossa comunidade na Hotmart Sparkle pra você acessar link na descrição pra ver conteúdos exclusivos do Planetinha eu não sei se eu começo com as dúvidas ou se você começa a contar a história e aí a gente vai cutucando ou você pode levantar todas as dúvidas e eu vou contando a história e respondendo porque assim o que que a gente tem de Maria antes dela ser mãe de Jesus quem era Maria uma adolescente só uma adolescente uma adolescente normal de Nazaré uma viela na realidade era uma adolescente casta uma adolescente pura a gente entendia que ela por para ser escolhida ela devia ter um coração muito simples muito bom muito genuíno entendeu não visava coisas grandes as elucubrações né que era uma menina simples dada a família e tudo mais mas era uma adolescente como qualquer mulher que era dada a casamento naquela época devia ter em média 16 anos e aí Maria ela do nada parece grávida e a Bíblia diz que ela estava desposada o que que é isso ela estava prometida em casamento que era muito comum que era tipo um noivado você é prometido a alguém e aquela pessoa como José que era bem mais velho talvez José já devia ter 40 pensa 40 a 2 mil anos o cara era velhinho é quando eu cresci as vovós tinham 30 então assim então então assim era muito mais velho já estava no final da vida e Maria ela recebe a visão de aparição de um anjo anjo Gabriel que significa mensageiro Gabriel mensagem de Deus então não é um nome pessoal pode ser simplesmente a função né então você será Rafael na realidade é você será curado por Deus porque é hebraico pra cura de Deus então ah eis que tal o mensageiro de Deus aí traduziu Gabriel ok e aí ela aparece pra ele Maria tem a igreja católica faz toda aquela estátua daquele momento orgástico de Maria a gente não acha que teve nada disso na prática simplesmente a concepção aconteceu naturalmente sem nenhum devaneio sem nada e aí Maria engravida calma aí vai lá vai lá calma aí acontece na prática você não vai pra o trecho que a gente precisa saber sobre isso né a gente falou sobre os neflins aqui que eram os anjos aí que copulavam com os seres humanos e tem também o fato de repente esse mensageiro ser um humano de repente ele tinha uma coisa realmente celestial ou ele pode ter sido uma pessoa enviada para de repente fazer a obra exatamente fazer sacrifício exatamente na realidade a a gente entende que não era humano porque essa pessoa não aparece depois a gente está falando de Nazaré todo mundo se conhecia então se fosse alguém ou um viajante primeiro que quando um viajante chegava naquela época naquela sociedade a cidade se mobilizava para ajudar para dar hospedaria então assim não tinha como ser alguém que viesse e sumisse porque ela seria vista e se ele fizesse isso em parte de mágica ele não seria tão humano né a gente entende que como Deus a a molécula divina a molécula Deus ele é o criador fazer um sêmen indifere então ele simplesmente ele faz a mágica da 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 concepção sementinha ali é a sementinha porque Jesus ele não vem do do escroto do saco escrotal a substância dele que a bíblia chama de encarnação e não reencarnação é ele esvaziar da sua glória e se transformar num um ser de carne e aí nesse momento há a concepção ali ele vai morar na barriga da mãe como que isso acontece a gente não sabe explicar certo tá aí entra na mitologia entra no simbolismo entra o que a gente não acha é que era alguém que fez essa concepção porque há todos os indícios que até há um momento do parir de dar a luz Maria continuava virgem porque pra você casar tinha que verificar sim então se depois ela casa mesmo estando grávida foram verificar e ela continuava virgem aí você pode dizer ah mas ela tinha um ímã incomplacente né que acontece com mulheres que tem relação e não perdem a virgindade não sei mas depois ela perdeu então tem uma não sei se é lenda isso mas enfim em algumas pesquisas que eu fiz veio essa história de que inclusive na época da segunda guerra pra tentar justificar que Jesus não era judeu os nazistas colocaram uma história ali que Maria talvez tivesse relacionado com algum soldado na época e aí essa história toda foi uma invenção pra poder justificar isso existe essa essa teoria ou não? nunca ouvi falar entendeu? nunca ouvi falar mas aí que eu falo se tivesse qualquer outra coisa como por exemplo existe as teorias de Maria Magdalena pra todas elas se tem a síntese e a antítese né a tese e a antítese né sobre todos os lados no caso de Maria falta falta o elemento homem então você não tem nem os céticos as pessoas que não criam ou as pessoas que eram contrárias a essa doutrina falando nada sobre uma possível pessoa que é a ausência de fatos porque assim pensa comigo o que que faz uma história ser verdadeira? as pessoas que vivenciaram essa história é assim sempre o que que diz que os sumérios existiram? as pessoas que viveram escreveram sobre isso naquela época o que que diz que Alexandre o Grande não era uma fantasia da cabeça de alguém as pessoas que estavam lá que foram dominadas pelo império grego e que escreveram sobre isso a mesma coisa o que que faz a gente acreditar que Jesus existiu e que não era uma fantasia da cabeça de alguém as pessoas que viveram naquele momento escreveram sobre isso e em todos esses passos existem relatos não bíblicos sobre o que aconteceu você tem historiadores gregos você tem historiadores romanos falando sobre o assunto exceto na concepção de Maria então se houvesse algum tipo de dúvida ah mas era uma cidade pequena ah mas José pegou ela logo em seguida e não sei o que mas todos o resto acontece em cidade pequena com entrelinhas muito grandes e mesmo assim há o contraditório porque que nesse caso não então como ninguém nunca colocou isso em xeque dois mil anos depois pra mim não faz sentido colocar mas como que o divino vai se materializar e engravidar uma mulher partindo do pressuposto que a concepção de Maria acontece no âmbito da fé e não da matéria da prática da ciência a gente está tratando Jesus aqui e Maria no âmbito da fé se a gente for tratar no âmbito da prática aí não tem a história ela fica carente de base neste neste sentido da concepção e a Maria pra católicos que nem que eu fui criado ela aparece muito aí nessa concepção e na via cruzix né que ela aparece um pouco mais mas no meio dessa história toda ela aparece muito pouco e aí eu queria te perguntar qual foi é lógico né Jesus porra veio enviado de Deus e tal ele aprendeu muito e tudo mais mas ele realmente é o personagem principal que tinha algo a dizer mas eu imagino que se essa mulher foi escolhida ela fez parte dos ensinamentos que Jesus obteve porque sua mãe é uma figura central na vida de qualquer um então seria legal se você falasse um pouco mais da Maria nesses entre esses dois momentos que ela nunca desportava se o livro que eu dedico a minha mãe é exato entendeu a única dedicatória que eu faço é minha mãe a verdadeira heroína então eu acredito na relação que Jesus tinha com Maria e Maria com Jesus e com seus outros filhos quando eu falo que assim eu consigo falar de amor de Maria como uma das pessoas mais incríveis porque a religião tem medo de Maria principalmente os não católicos a sociedade tem medo de Maria por causa de uma coisa patriarcal e por isso Maria não é falada Maria só é falada no Natal no dia das mães de forma bem sucinta e os protestantes não tocam no nome de Maria na sua maioria porque tem medo um medo absurdo que não tem sentido entendeu existe uma mulher que tinha um coração tão puro que foi escolhida para ser a arca de Deus aquela que carregaria durante o período aqui na terra então eu creio que assim Maria ela foi fundamental na construção do caráter de Jesus na correção do caráter de Jesus e também nos seus conflitos de saber que ao mesmo tempo que era mãe era serva você pode achar muito doido isso mas as vezes eu pego assim nos meus auges tempos de pregador a forma como minha mãe me tratava a minha mãe tinha um respeito tem por mim que as vezes eu falo ela é mãe mas ao mesmo tempo tem um respeito muito grande o que eu falo ela leva em consideração entendeu de pedir conselhos então assim é uma relação não estou dizendo que eu sou Jesus pelo amor de Deus estou falando sobre uma coisa bem crassa mas aí o que que Maria fez a gente não tem absolutamente nada sobre nada durante 17 anos praticamente né que é o período de Jesus indo ao templo com José e Maria e até ele surgir em Caná da Galiléia no casamento onde Maria também aparece só que assim a gente precisa imaginar que se ela foi chamada para isso logo ela devia ser uma mulher inteligente uma boa gestora ou seria uma boa mãe alguém que saberia conciliar conflitos porque Jesus teve conflitos em casa com seus irmãos Jesus não era amado pelos seus irmãos Jesus escolhe 12 apóstolos nenhum era o irmão dele quando Jesus morre e ressuscita surge Tiago o livro de Tiago na bíblia não era apóstolo era o meio irmão de Jesus ele só acredita em Jesus depois que Jesus morre ou seja havia um conflito quando Maria tenta levar os irmãos em algum lugar que Jesus estava coisa de mãe né sempre tentando conciliar e aí as pessoas dizem seus irmãos estão lá fora sua mãe trouxe seus irmãos Jesus fala meus irmãos são vocês a igreja católica ela acreditava que Maria após o nascimento de Jesus ela teve José como homem e teve vários outros filhos isso mudou na idade média tá porque você vê por exemplo no século 13 São Tomás de Aquino falando sobre os irmãos de sangue de Jesus hoje é que a gente tem aquela visão de que Jesus foi filho único aquele dogma de que pós nascimento de Jesus Maria voltou a ser virgem e morreu como virgem não Maria era uma humana e isso não diminui pelo contrário enobrece porque apesar de ser 100% mulher foi simplesmente a mulher mais incrível narrada na bíblia não existe nenhuma mulher na bíblia que se chega aos pés daquela que foi chamada para ser mãe do Salvador eu fico pensando no porquê que bom depois que Jesus morreu e todo mundo começou a espalhar a palavra porque que ela não teve um lugar como líder também sabe eu entendo que era uma sociedade patriarcal mas poxa a mãe do cara nem a mãe do cara vocês vão deixar participar disso me parece que já se perde a mensagem aí então mas aí que tá chamado também às vezes ela não tinha essa vocação ela tinha vocação para cuidar mas às vezes ela não tinha vocação para falar assim como Maria Madalena assim como Suzana que sustentava Jesus a gente não tem esses relatos existe até um proto-evangelho de Maria Madalena mas até então é muito tardio então a gente entende que não foi a pessoa que escreveu contudo é estranho Maria ela deveria ser usado como o maior símbolo de um feminismo real não dessa bagaceira porque Maria foi mãe solteira a gente esquece que Jesus veio de uma família desfuncional ou seja ela engravidou ela não tava casada Jesus era tipo bastardo e mesmo assim ela não pensou num aborto por exemplo porque a honra dela ela ficou disposta a ser apedrejada a ser excluída da sociedade e a manter o filho numa cidade pequena do que fazer um aborto você acha que naquela época ninguém fazia aborto ninguém tomava um chazinho então assim ela é um símbolo de maternidade e resiliência muito grande porque quando José abandona ela que ela foi abandonada depois ele volta ele volta ele vê que ela está grávida ou seja ela já tava barrigudinha e não tinha falado pra ele o que tinha acontecido quando ele vê que ela está grávida o que que ele fala alguém veio aqui e ele levou a menina antes de mim o que é o normal ninguém vai achar que é outra coisa né sim claro e aí também é que entra um homem também muito sério ele não faz escândalo porque como marido né esposado futuro esposo ele poderia pela lei trazê-la a público e apedrejá-la e toda a cidade iria apedrejá-la ele sai sem falar nada ele quebra o contrato se alguém fosse atrás ele seria o culpado porque ele deu a palavra de que ficaria com ela e ele não honrou a palavra ele pega a responsabilidade pra si e vai embora e é por isso que ele tem a visão porque se ele fosse um canalha você imagina que o divino não iria tê-lo como padrasto e aí passa-se um tempo ele tem a visão o mesmo anjo que aparece por isso que eu falo que eu acho que não era alguém físico ou um néfilin porque é o mesmo anjo que aparece pra Maria ele aparece pra José ele não quer sexo dessa vez você tá entendendo ele vem simplesmente como Gabriel aquele que traz uma mensagem ele fala ô José acorda pra cuspir olha só aconteceu um negócio estranho Deus engravidou Maria não entra no pormenor não porque eu não sei como é que esse negócio aconteceu mas fato é ela não te traiu pode verificar ela é virgem pode casar com ela depois você faz o que você quiser e foi isso de uma forma muito século 21 entendeu quase gueto da quebrada que aconteceu e aí José acorda atônito como qualquer pessoa na Bíblia que tem uma experiência com o sobrenatural ninguém fala vê um anjo vê um néfilin vê um demônio todo mundo não fale mais sobre isso não todo mundo fica atônito se treme todo se borra normal e José tem esse momento de perplexidade e aí ele volta e quando ele volta ele já pega a Maria e já leva pra dentro da casa dele porque aí a barriga já tava grandinha pra evitar falatório ele já pega acelera o casamento não tem festa não tem nada traz pra dentro de casa e ele como um senhor marceneiro tem lá o filho e após o nascimento de Jesus Maria dá à luz a muitos outros filhos que a gente não sabe quais tantos mas sabe de pelo menos um dele que era Tiago que se torna o líder da igreja o líder da igreja não são os apóstolos nenhum dos apóstolos aquela história de que Pedro foi o primeiro papa não Pedro era casado né já não poderia né Pedro era casado não se bem que a proibição do casamento é recente é recente mas Pedro era casado no entanto que Pedro apresenta a sogra pra Jesus tá na bíblia então assim Pedro é chamado o apóstolo dos judeus porque ele gostava muito das leis no entanto que ele e Paulo brigam na bíblia porque Paulo fala assim Jesus veio pra abolir a circuncisão um monte de coisa e Pedro queria voltar com tudo isso e aí eles tem um choque muito grande mas o líder da igreja de Jerusalém não é Pedro é Tiago quem é esse Tiago? ele escreve uma carta na bíblia tá lá a epístola de Tiago e ele se apresenta eu não sou o apóstolo eu sou o meio irmão de Jesus e ele só fala na carta sobre maledicência sobre falar mal sobre a língua o que dá a entender que ele teve uma péssima vida falando mal ou brigando porque ele só fala sobre isso na carta dele o que dá a entender que por que ele e Jesus não tinham um relacionamento antes e talvez porque também Maria também não tomou a frente porque tinha alguém um filho ali que fazia a dela entre aspas agora Deus depois de aparecer pra ela na concepção ele nunca voltou pra ajudá-la de alguma maneira pra dar alguma orientação foi só aquilo e ela se virou como humana com essa missão e com José e com José que bancava tudo até morrer e foi a única aparição de anjo pra Maria a próxima experiência dela vai ser só quando Jesus ressuscita a próxima experiência espiritual são 33 anos depois então você imagina que entre as dúvidas que pode ter surgido no coração de Maria de Maria é eu engravidei mas será que não foi um sonho eu vi um anjo mas será que foi um anjo será que não foi um ladrão e eu estou sublimando e eu estou tendo um devaneio eu estou tentando encobrir o trauma quantos questionamentos pode ter passado mas mesmo assim ela não desistiu ela continuou e ela teve José pra lhe dar o apoio isso é o mais místico disso tudo é José dando o apoio ele não precisava mano ele podia pegar qualquer menininha e ele continua com ela ele valoriza ele a ama ele a honra isso é surreal nessa primeira família ele é disfuncional entendeu de uma mãe adolescente grávida com um filho bastardo que é filho de Deus mas você acha que alguém vai acreditar nisso é mas talvez seja esse o primeiro exemplo antes mesmo de Jesus nascer a compreensão do não apedrejamento que Jesus vai falar depois mais pra frente já nasce ali da possibilidade dele ter e possivelmente hoje que é um absurdo mas naquela época era normal o cara abdicar abdicar desse direito que era na época e se manter no amor e amar aquela família sustentar aquela família cara olha que insight que você fez a mulher prostituta que não devia ser uma prostituta era sempre uma mulher que teve um caso com um homem casado é jogada aos pés de Jesus e a população queria apedrejá-la imagina Jesus poderia ter dito nossa ai o que feriam com minha mãe e no entanto minha mãe teve o meu pai o José essa mulher não tem olha que legal a cena se repetindo e como talvez más exemplos podem te fazer tem gente que pega o mau exemplo e se torna uma pessoa pior tem gente que se torna uma pessoa melhor e se você olhar na ascendência de Jesus você teve uma prostituta entendeu você teve uma prostituta como antecessora de Jesus o que seria assim você pega a linhagem genealógica e você fala nossa só santo não só tinha tragédia e mesmo assim veio Jesus porque Deus se revela na nossa humanidade ele não espera homens de ferro não espera sabe pessoas além é nas nossas dificuldades que nós mostramos quem somos José Maria fica viúva José fica viúva e e como é que era pra mulher ter que lidar com aquilo naquela época bom imagino que a maioria ficava viúva cedo porque eram todos velhos né mas ela teve que cuidar da casa acho que como as mulheres de hoje em dia teriam com muitos filhos e ainda com um filho polêmico ali que causava a gente não sabe com quantos anos né de casado José morreu quantos anos Jesus ou os outros filhos tinham mas uma coisa é certa a viúva naquela época ela só ficava desamparada se ela fosse viúva e não tivesse filho se ela tivesse filho a obrigação era do filho mesmo jovem entendeu então assim por isso que quando a a bíblia é escrita em todo momento fala amparar os órfãos e as viúvas parece muito estranho mas é porque naquela época como a mulher era apenas um número ou um objeto ou um bem se ela ficasse viúva e não tivesse filho ela era vendida ou se tornava prostituta é isso que o evangelho diz não cuida delas pra que isso não aconteça ela não tem culpa de ser viúva ela não tem culpa de não ter tido filho porque se tivesse filho e a mulher casava com um homem dava mesmo que fosse uma criança se uma adolescente dava pro homem pegava o dote se tivesse filho o filho era responsável então assim quando o José morre a gente entende que tanto Jesus que aprendeu o ofício com o José a marcenaria o carpinteiro né quanto os outros irmãos ajudaram nisso mas aí quando você fala prostituta seria tipo uma mulher que vai ficar com um cara um próximo cara depois do marido ou uma prostituta prostituta mesmo prostituta prostituta naquela sociedade que não eram ricas né ou que não tinham filhos elas eram elas só tinham essa saída ser prostituta é não eu nunca tinha estou digerindo aqui o Heidrich sempre vem com um monte de coisa e não avisa né vai devagar mas é que eu nunca tinha pensado nessa porque realmente faz sentido a mulher que naquela época não tinha como sobreviver em termos de dinheiro né e não tinha muita possibilidade de não tinha um mercado de trabalho até mesmo uma sei lá uma agricultura de subsistência ali que ela pudesse pelo menos se alimentar e ficar de boa né mas a não ser que ela fosse muito rica e tivesse noção das coisas do seu marido as pessoas pegavam tudo ela era expulsa e aí ou tinha um bom samaritano pra casar com ela pra ter ela como concubina ou seja o que fosse ou ela ia como a maioria virava quenga isso acontece quando mais ou menos Jesus tinha quantos anos então a gente não sabe mas vamos pensar lá que Jesus tivesse uns 17 suponhamos que Maria ficasse 17 anos casada vamos tratar aqui de 30 vamos pegar metade mais ou menos ali 15, 17 anos ou seja Maria devia ter 30 32 ficou viúva mesmo assim ela já devia ter uns 10 filhos ah entendi esses sustentavam você tinha Jesus com 17 tinha outro com 15 e não sei o que e eles já trabalhavam a criança já trabalhava então sustentaria o lar tranquilamente José eu acho que aparece é o que aparece menos né é porque ele só aparece na concepção depois é só a linha de Maria ela visitando a prima a mãe de João Batista Isabel e aí você tem o canto de Maria e quando leva Jesus ao templo aos 12 anos pro bar mitzvah que não tinha esse nome que é quando a criança tem que prestar conta da Torá e aí ela deixa de ser criança e vira homem que é o que tem até hoje o bar mitzvah e aí os pais que levam essa criança ao templo então tem José e Maria levando ao templo e José some ele morre nesse período aí ele morre após os 12 anos de Jesus antes dos 30 certo então mais 3 anos ali não sei aí então teve a concepção eu sei que a gente fez um monte de perguntas no meio mas só pra gente seguir um pouco não sim aí teve a concepção e aí ela foi pra casa da prima que tem meio uma história que tem uma coisa sobrenatural sobrenatural Isabel que é a mãe de João Batista ela também tinha era muito comum a esterilidade naquela época era muito comum até porque as famílias casavam entre si então o gene defeituoso era muito proliferado então a esterilidade era e também ainda era vista como algo de maldição porque se você casasse com uma mulher e ela fosse estéreo você podia devolvê-la era normal ela é um objeto ela nasceu pra te dar um filho se ela não te dá um filho ou se só te dá mulheres filhas mulheres você pode devolver e cobrar o dote de volta e aquela mulher ia fazer o que? ia virar quenga que não servia pra mais nada e as estéreis eram as melhores quengas né que não engravidavam e aí Isabel a prima de Maria ela tinha um problema de esterilidade então só que ela não teve concepção divina foi o marido a gravidez tardia dela já foi tipo assim nossa tá acontecendo alguma coisa aqui Deus olhou pra gente e já era uma família boa porque o marido de Isabel não tinha jogado ela fora ele ficou com ela mesmo ela não dando filho pra ele olha que legal e no final eles são abençoados ela engravida e aí quando Maria vai pra casa de Isabel pra contar que tá grávida que o negócio foi meio estranho quando ela entra a Isabel narra que a criança fica agitada dentro do ventre até então pode ser emocional pode ser emocional Deus usa os fenômenos da natureza usa as emoções pra revelar seu poder também entendeu não sei se ela tava tão feliz de tá grávida e ver mais alguém grávida e pensar nas crianças nascendo no entanto é que quando Maria chega ela tem uma sensação tão incrível que ela já para a Maria e fala eu sei que a sua gravidez é tão divina no sentido de abençoada quanto a minha e aí que Maria para e fala então é um pouquinho mais você não tá ligado é um pouquinho só entendeu ainda não sei o que você faz pra gravidar entendeu ainda não fiz e mais ou se você pode espiritualizar também a criança quando viu Jesus chegando do ventre pro outro e aí entra a mecânica quântica né da vibração cada um de nós temos uma vibração específica todo o ser inanimado ou animado ele vibra né por causa dos átomos temos uma determinada vibração você já viu aquele vídeo na internet da canção dos planetas não depois dá um google dá um youtube cada planeta emite um som por causa da vibração e aí tem um um cientista americano que ele pega vários planetas e coloca juntos com a vibração forma uma orquestra uma coisa linda linda que é o som que tem no espaço apesar de ser um vácuo eterno um abismo mas tem um som lá e aí se tem essa vibração que chamou tanto a atenção a gente não sabe fato é que quando o filho de Isabel João Batista nasce ele fala eu tenho uma missão falar que esse cara é especial falar que esse bebê é especial houve algum você pode chamar de elo de ligação de vida nomenclatura que você quiser usar mas esses dois primos eles se uniram de uma forma a ponto de um falar a minha missão é dizer que você vai mudar a história tem dois Joãos Batistas na bíblia tem um que era um profeta anterior e tem o primo o primo é o que batiza é o mesmo é o mesmo os dois são o mesmo são o mesmo João Batista na realidade não é Batista é porque João do Batismo entendeu é igual Maria Madalena o nome dela não é Madalena é porque ela nasceu em Magdala e é ele que morre decapitado ele que morre decapitado porque ele é difícil né ele vira pra Herodes Antipas e fala aí essa mulher que tu tá pegando ela não é tua não a Herodias ela é ela é mulher do outro tetrarca lembra que o Império Romano tava dividido em quatro é por isso que Constantino 300 anos depois consegue dominar tudo porque havia uma racha ele fala essa mulher aí era do tetrarca Felipe tu tá pegando a mulher do outro e só que Herodes não fazia nada porque Herodes era um calça frouxa esse Herodes aí que tomou Herodes o Grande teve vários Herodes esse aí era meio frouxo e aí num dia num jantar Herodias que não queria ver seu nome envolvido em polêmicas só pelo fato dela ser amante pede uma coisa e Herodes diante de todos os seus sectos diante dos seus conselheiros ela fala eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata prata tem muito simbolismo na bíblia 30 maetas de prata é por isso que os vampiros são mortos com bala de prata e você sabe que vampiro é uma coisa quase uma lenda bíblica lobisomem tem na bíblia é mesmo eles não leram está por fora a gente é orelhada total eu vi o filme você viu o filme? eu vi alguns então eu não sabe como é que é mano eu tenho umas cinco versões de Don Stoker Don Stoker Brunstoker Brunstoker que quem escreveu o Drácula mas é porque o processo de licantropia está na bíblia tá então não é coisa recente um homem virar um lobo está na bíblia vamos voltar aqui para o Maria não, peraí eu preciso desse corte aqui que o lobisomem me dá e você me explica brevemente como é que funciona essa passagem então vou explicar na forma bíblica com a linguagem bíblica com o conceito espiritual da bíblia o rei da Babilônia o maior império da antiguidade berço da civilização é a Babilônia ali na Mesopotâmia aonde se vem a torre de Babel ok? o rei da Babilônia Nabucodonosor histórico está nos livros de história não é algo bíblico até então ele invade Israel e ele profana o primeiro templo o templo de Salomão mano ele profana de uma forma bizarra ele pega todos os utensílios porque tudo era de ouro prata, diamantes bronze um negócio absurdo de luxo ele pega tudo isso ele invade o santíssimo lugar lá onde seria a presença de Deus esfrega sangue de porco porque era o animal que o judeu era profano impuro ou seja ele contamina aquele lugar para nunca mais servir de altar e aí ele leva os objetos sagrados para a Babilônia junto ele leva os escravos e entre esses escravos você tinha Daniel Sadraque Mesaque o Daniel da cova dos leões e aí ele começa a fazer uma festa uma grande festa pagã com orgias com todos os símbolos da religião ali sagrados a Bíblia diz que ele começa a se envolver tanto com os seus deuses aí lê-se demônios que ele começa a ficar maluco parece que ele incorpora tantos espíritos que ele começa a ficar maluco e aí ele passa a não viver mais no palácio com o passar do tempo ele passa a viver nos campos e a Bíblia diz que por causa desse envolvimento com esses espíritos com essas entidades o seu corpo muda e a partir desse momento as suas unhas se transformam em garra o seu pelo cresce e ele se torna numa aparência de lobo e ele não tem mais consciência que é o processo de metamorfose de licantropia a palavra é licantropia até muito tempo depois o reino continua sem ele normal ele não tem mais acesso ninguém mais vai ele fica pelo campo uivando com as suas garras com o seu pelo até que muito tempo depois ele tem um vislumbre da consciência e aí ele se olha ele vê que ele está completamente deformado e aí ele abre mão dessas entidades e pede perdão e aí ele volta na forma humana de novo e volta para o palácio para governar então essa lenda do lobisomem não é recente isso é desde a época babilônica e a bíblia conta isso se perdeu na lua cheia que a lua cheia também deveria ter outro significado ali é porque a lua cheia ela é muito simbólica na bíblia porque os meses não eram separados em 30 dias era o ciclo lunar e a palavra lunático vem disso louco vem da lua então tudo na antiguidade era movido pelas estações da lua a colheita os ciclos a influência da lua na gravidez na gestação no comportamento dos seres humanos é o que a ciência tenta até hoje falar nós somos tanta água a lua tem uma influência sobre a água por isso que ela pode influenciar e aí por isso que tem gente que só corta o cabelo na lua crescente ou na lua cheia tem tudo isso maravilhoso tem a do vampiro também a do vampiro é a do vampiro a do vampiro já é uma lenda é porque qual é a origem da lenda vampírica a original talvez a primeira semente seja de Nod da cidade de Nod e aí essa descendência que passou a viver de sangue e ter medo de prata por que? a bíblia diz que quando Caim mata Abel os filhos de Adão e Eva ele derrama o sangue e a partir desse momento o sangue começa a chamar por ele ou seja ele fica sedento desse sangue e ele foge e a cidade em que ele vai habitar é a cidade de Nod então a primeira lenda diz que o sinal que Caim recebeu pra que ninguém o matasse na realidade isso é lenda não é bíblia tá na realidade seria a sua transformação em alguém que ficaria eternamente refém do sangue e não poderia ser morto então ele seria o primeiro vampiro Caim Caim que era agricultor hein que era agricultor que era agricultor tem um texto sobre isso que eu falo que é prova de que que vegano não é gente boa mas eu não posso falar nada eu amo carne eu gosto de carne também mas a gente tava calma João Batista e a gente veio falar de Maria ok então aí Maria foi lá com a prima teve essa situação depois voltou e aí foi ter o bebê lá na manjedoura junto com os animaizinhos os bichinhos lá é essa aí já é uma visão mais romântica da história né porque assim é a manjedoura a gente imagina um coxo cheio de animal em volta não era assim tá não era assim é porque estava acontecendo o censo né o imperador tinha pedido o censo e naquela época você precisava declarar o seu censo na cidade como você nasceu então tanto Maria quanto José eram da tribo que de Judá que nasceu em Belém então eles tinham que ir até Belém pra e aí entra os reis magos que não são reis né são três não são nada disso eram simplesmente mágicos a bíblia entrando ali com contradição com os crentes de hoje em dia que não acreditam em magia mas vamos lá e aí eles vão até Belém tem que falar ah não tinha hotel pra eles pousarem não era tudo família por ela estar grávida já com no seu nono mês ela teve um processo pra chegar a Belém mais tardio então todas as casas já estavam com todas as famílias ali não era hospedagem de ah tem vaga aí tem noite trinta reais não era isso entendeu então assim eles bateram nas portas de todos os seus parentes e eles falavam olha a gente não tem mais não cabe mais ninguém só que todas as casas elas tinham tipo um porão que é onde os animais dormiam quem tinha animal então assim mas era um lugar normal era um cômodo com acesso com não sei o que e tudo mais então assim entende-se que eles entraram pela casa desceram até o porão e lá ela concebeu até porque a gente sabe que mulher grávida não pode andar a cavalo então você imagina que depois de uma viagem a cavalo o que que acontece a bolsa estoura e o neném vem então a gente imagina que era um coxo fedido com um animal berrando não tinha nada disso entendeu mas não era uma cama não era o quarto principal era um local que servia pra ficar os animais ou pra tipo uma dispensa e aí eles dormiram lá no entanto que eles recebem visita eles recebem visita então não dá pra dizer que tinha assim ah aqui no coxo que é a manjedoura é porque tinha esse material lá tipo um estoque na roça a gente tem muito disso que é o curral que é o lugar que você leva a vaca pra tirar leite se você tem uma só que você coloca a cela do cavalo entendeu é esse espaço e aí eles dormem lá não tinha aquela cabaninha com o vento batendo sabe isso é o romântico da coisa e ela pare o neném lá com o José e aí depois tem as visitas e aí essas visitas acho que é legal a gente tratar eles eram magos eles se guiaram até ali através da estrela isso daí cada um dá uma interpreta de uma maneira diferente inclusive entra a coisa até dos alienígenas em algumas teorias malucas lá mas o que a gente tem na bíblia é qual é o motivo exato e considerando metáforas também eu acho que eu li um livro um tempo atrás chamado o ovni de Belém mas o que que acontece a bíblia diz que depois do nascimento de Jesus e aí lê-se não foram dias não pode ter sido mais tempo homens magos não se diz a quantidade deles e em nenhum momento diz que eles eram reis até porque se eles fossem reis eles teriam toda a cavalaria com eles a bíblia diz apenas que eles eram magos a astrologia e a astronomia foram divididas agora tem 50 anos mas até então era tudo a mesma coisa as pessoas que estudavam os seres os astros os planetas as estrelas elas eram pessoas muito cultas elas previam chuva elas previam em base da ciência você vai ver os maias fazendo isso você vai ver os chineses fazendo isso então assim alguns magos é porque a igreja católica chama de Baltazar Melchior não tem nome não são de lugares diferentes também não pode ser que eles eram do mesmo clã eles veem que há uma movimentação diferente no céu e aparece um efeito no céu que pra eles não faz sentido segundo o que eles estão estudando desde sempre se é o cometa Halley que aparece a cada tantos anos se é um outro cometa se é uma junção de cometas porque se é só um cometa ele sempre vai numa linha reta então pra entender que era um fenômeno de algo que apareceu de repente não fazia sentido eles foram em direção então dá a impressão de que não era a estrela que andava o cometa ele se moveu e a partir de então teve uma chuva de meteoros ou algum outro cometa a ponto de acontecer a chuva de meteoros e acabar então eles foram seguindo isso pra gente parece muito estranho mas pra eles eram normais normal você tem que as embarcações eram guiadas pelas estrelas você tem um aparelho chamado cestante que você se projetava através do céu então eles passarem uma vida de peregrinação seguindo astros era comum fato é que apareceu algum astro no céu que eles falaram isso aqui não faz sentido existe uma profecia eles são magos como qualquer mago eles eram estudiosos de todas as profecias não necessariamente judaicas assírias babilônicas romanas eles estudavam pensa Nostradamus então eles falaram existe uma profecia será que é e aí eles seguem essa estrela e de repente se deparam em Belém é uma cidade é porque a gente acha que chegou três pessoas no meio do nada do deserto tinha uma cabaninha com uma estrela brilhando em cima não é assim eles começam a seguir e aí eles param na capital vão encontrar o imperador falam esse astro aqui tá diferente a gente não sabe o que que é o imperador já abre o olho e eles continuam e eles param em Belém Belém é uma cidade grande e eles começam a procurar tem alguma coisa diferente acontecendo tem alguma coisa diferente acontecendo ah porra tem uma mulher que mano ela engravida ela pariu na hora do censo a gente não sabe em quantas portas eles bateram era uma cidade até bater na porta lá da família de Maria de José aconteceu alguma coisa estranha aqui ah aconteceu tem um moleque pariu aqui do nada e não tava na hora e eles ah deixa a gente ver e aí quando encontram eles começam a conversar e aí Maria narra pra eles o que aconteceu e aí José testifica o anjo apareceu pra mim também e aí os magos dizem olha a gente estuda o céu desde que a gente cresceu a gente veio de uma escola que estuda o céu tá acontecendo alguma coisa estranha no céu é por isso que a gente veio parar aqui aí imagina José saindo olhando pro céu e aí de sobrenatural e de marcante até os 12 anos tem mais alguma outra coisa ou eles vivem uma vida humana até justamente pra colocar os pés no chão e formar uma pessoa decente Herodes por causa dessa visita dos magos que eram pessoas de altíssima consideração e eles falam pra Herodes que acham que essa profecia estava se cumprindo e essa profecia era o nascimento de um rei o que Herodes faz? ele manda matar todas as crianças de até dois anos se ele manda matar todas as crianças de até dois anos supõe-se que Jesus poderia não ser um recém-nascido quando os magos chegaram poderia ser que Jesus já tinha um ano um ano e pouquinho é porque a gente acha que ele tá um bebezinho de colo, né? mas aí quando os magos saem já começa o decreto de Herodes Herodes manda matar todas as crianças até dois anos então José e Maria fogem pro Egito porque o Egito nunca foi domínio de Herodes só vai ser muito tempo depois quando Carlos Magno se casa com Cleópatra e aí já né? que aí junta o reinado Carlos Magno um gênio Cleópatra uma interesseira o niútil o agradável os dois se casam e aí sim o Egito se torna domínio do Império Romano mas até então o Egito era uma praça que ninguém tocava era o único lugar seguro então José e Maria fogem pro Egito e ficam lá até Herodes morrer ah mas não foi Herodes que matou João Batista outra Herodes Herodes era título entendeu? e tem nada de Jesus no Egito assim né? não se fala sobre isso mano por que que fugiu pro Egito? aí que tá mano quanta coisa pode ter aprendido no Egito quanta coisa pode ter deixado no Egito aonde no Egito ficou até a morte de Herodes não tem nada mas fato é foi pro Egito se você fosse uma figura sobrenatural que pudesse escolher algum lugar pra fugir pô vou pra terra das pirâmides quer lugar mais sobrenatural? quer lugar mais misterioso? quer lugar que todo mundo passa a vida inteira estudando ninguém sabe de nada de coisa nenhuma? acho que ainda mais na época onde não sabia o que tinha muito longe tipo deveria ser assim o que tem mais próximo de mais absurdo né? é, mas por que que não vai por exemplo pra Mesopotâmia? todo mundo conhecia o caminho por que que não vai pra Síria? Damasco? você tá entendendo? eles vão pro Egito é muito legal isso a gente não sabe quem que deu essa ideia é, o anjo só alertou aquele anjo aparece pela terceira vez e fala foge e aí eles decidem a gente não sabe como se alguém apareceu se disse se eles falaram lugar mais improvável eles foram pro Egito e não diz quanto tempo ficaram lá a história eu acho que Herodes vai morrer no ano 5 como o nosso calendário tá desatualizado ele tem dois anos de defasagem talvez Jesus tinha uns sete anos não sei mas ele volta pra Nazaré viver com o pai mas não tem só tem ele indo pro Egito depois com 12 anos e depois com 30 a minha mãe gosta muito dessa passagem da bíblia que eles conseguem fugir porque ela fala que o anjo deixa uma mensagem assim vocês vão conseguir escapar por causa da verdade e aí ela sempre fala que eu tenho que falar a verdade por causa disso aí que eu vou me safar das coisas como a verdade eu queria saber se realmente aconteceu dessa forma se eles realmente falaram tipo a verdade que eles tinham uma criança se isso é coisa mexida assim é cultura é cultural na realidade o anjo alerta eles porque eles estavam lá em Belém sem saber de nada porque os videntes os magos tiveram um sonho de que não poderiam voltar pra falar com Herodes mas eles não comunicam a família de Jesus e aí José que aí a partir de então o anjo aparece sempre pra José não mais pra Maria e aí sociedade patriarcal tudo aquilo até pra fazer sentido entendeu você tem que imaginar que assim por mais que uma revolução venha você não pode ser um anarquista porque senão você vai brigar contra todo mundo você tem que escolher as suas guerras é por isso que Jesus criou grandes revoluções mas ele não foi anarquista ele não brigou com todo mundo ele seguiu algumas regras e que fez uma revolução em outras escolhe o que é prioridade pra você e aí José fala vamos pro Egito e aí ele fica lá quanto tempo eu não sei mas essa visão do anjo ele não fala sobre a verdade não ele só fala sobre o perigo da criança pode mentir Juliano da vontade a liberdade a verdade libertará não tem uma parada assim ai mano esse texto ficou tão ruim né reconhecerei era um texto tão lindo né infelizmente virou arma política é todo mundo só sabe esse texto da bíblia e a verdade não é verdade né mas aí Jesus ele a gente até brinca né que ele seria canceladíssimo se ele tivesse aí hoje falando as verdades na cara da sociedade então Maria é a mãe de um cancelado assim primeiro que ele destrói o templo e aí depois teve todas as outras coisas né bom crucificaram literalmente como é que ela lidava com isso porque não tinha ali o twitter subindo o hashtag falando mal do filho dela mas deveria ter gente que ia chegar lá na casa dela jogando não sei ovo de galinha dá pra jogar não mas você imagina que a própria casa não tinha paz os próprios outros filhos de Maria é conflitavam com Jesus então assim devia ser uma situação não tão aconchegante quanto a gente imagina o lar do salvador né primeiro que era uma mulher que engravidou solteira segundo de crianças que nasceram num lar onde o primogênito a mãe sempre iria contar a história de um milagre então tipo assim pô você nasceu de um milagre eu não imagina como que essa casa cresceu administrar tudo isso sozinha deve ter sido uma barra e Maria fez muito bem e Maria fez muito bem ela deve ter sido assim de um coeficiente emocional absurdo porque ela ficou sozinha sem o marido ela conseguiu administrar a casa e mesmo assim criou vários filhos sem nenhum deles virar bandido porque tinha as brigas dentro de casa mas nenhum virou ladrão nenhum virou salteador nenhum virou assassino coisas que eram normais naquela época nenhum deles foi morto pelo império foi depois né porque aí começaram a pregar a mensagem de Jesus então assim devia ser um lar onde Jesus ao mesmo tempo que era ele não podia se demonstrar porque senão ia criar uma inveja uma rixa muito grande dentro de casa ao passo que ele era criança problema né porque a qualquer momento alguém pode mandar matar ele já cresceu sendo perseguido será que o novo imperador não vai descobrir ele aqui mandar matar e é o que acontece quando Jesus se mostra o que acontece mandam matá-lo mas também porque tudo que ele representava ou tudo que ele pregava ia diretamente de encontro com a sociedade que ele estava então ele falava que todos somos iguais né porra uma sociedade totalmente escravocrata ele falava que porra pregava a paz e o amor numa sociedade completamente militarizada que era a Roma e a expansão territorial o cara falava que tinha um deus só que era contra quase que 99,9% das outras religiões que tinham múltiplos deus acho que não tinha nenhuma monoteísta na época é então eu acho que só falei 99,9% porque vai que né mas tudo que ele acreditava colocava em xeque as pilastras principais que mantinham de pé o Império Romano né então ele era um revolucionário a gente hoje vê um revolucionário espiritual mas por um sei lá por um legionário romano daquela época ele era um revolucionário que ia diretamente contra as estruturas políticas econômicas daquela época se você não acreditasse em Jesus como um guru como messias ele no mínimo era uma pessoa perigosa você não crucifica pessoas amorosas você crucifica ameaças o Império Romano não mandava matar gente legal mandava matar ameaças então assim Jesus acreditando ou não nele ele era um perigo justamente por isso porque ele questionava o sistema e ele arrebatava multidões justamente porque as pessoas estavam cansadas estavam sobrecarregadas e ele fala não é assim gente não é assim e você está falando para uma época onde o imperador era Deus então você imagina uma ameaça surgindo é por isso que fazem chacota na crucificação coloca I N R I I S S Nazarenos Rex e o Deus aquele que se declara Jesus Nazareno rei dos judeus o Inri o Inri Cristo entendeu então faz uma chacota então o imperador estava dizendo esse aí é o novo rei tá eu mato o rei de vocês é quase o Hulk com o Loki Deus fraco você está entendendo era essa a vibe demonstração de poder e o fim da vida de Maria foi um fim tranquilo não Maria nunca teve uma vida tranquila e é isso que é engraçado que ninguém fala disso as mulheres que falam ah ser mãe padecer no paraíso Maria não teve nem o paraíso para padecer em vida teve depois porque ela teve que lidar com os conflitos ela teve que lidar com uma casa conflituosa ela teve que lidar com o filho dela sendo o maior revolucionário daquela geração e depois quando o filho dela morre ela não volta atrás ela não volta para casa ela não fica quietinha um novo filho assume a igreja de Jerusalém que é Tiago os outros todos viram defensores dessa ideologia e Maria estava em todos os lugares onde houvesse uma reunião uma revolução Maria estava lá a Bíblia não fala sobre a morte de Maria mas ela fala sobre a história tem muitos outros livros inclusive de Flávio Joséfo de Justino alguma outra coisa que fala sobre a história do martírio dos primeiros cristãos como eles foram mortos de forma muito trágicas exceto o João que era rico né e todos eles mas não fala de Maria mas dá a impressão de que Maria ela sofre toda a perseguição até o fim da vida se ela foi martirizada a gente não sabe mas dá a impressão de que ela não ia para casa assistir TV e fazer tricô você está entendendo? cada dia dela mesmo após a morte de Jesus e a ressurreição foram dias de luta de pregar de afirmar de falar sabe bem assim e aí eu acho que amarrando tudo né e mais uma vez voltando no assunto que conduz desde o início por que é necessário tanto sofrimento? por que que essa é a história que precisa ser contada quando a gente vai falar de Deus? eu poderia dizer que assim espiritualizar dizendo o sofrimento redime o sofrimento purga o sofrimento extrai a azeitona precisa ser amassada para extrair o azeite a rosa precisa ser amassada para exalar o perfume eu poderia falar palavras lindas aqui a prática não é assim que funciona sabe por que que eu entendo que as pessoas de bem sofrem? porque elas moram numa sociedade má e elas só sofrem porque elas ousam fazer o bem elas ousam fazer as coisas certas num mundo onde você só lucra você só tem paz se você faz as coisas erradas então não é um martírio não é um purgatório não é para você exalar é simplesmente porque você ousou ser diferente você ousou está todo mundo matando eu não vou matar já era está todo mundo fazendo mal está todo mundo roubando eu não vou roubar já era está todo mundo passando e virando as costas eu não vou virar é simplesmente você querer ser humano você vai sofrer maravilhoso acho que com essas palavras a gente pode encerrar esse episódio maravilhoso lembrando esse livro já está à venda Felipe e onde que podemos comprá-lo tanto no site da editora arcadia.com.br tem na amazon tem no site das casas de bahia do ponto frio da magra no mercado livre no chope então é facílimo de achar sobre os laços da maldade de Felipe Heider compra esse livro aqui que conta você que assistiu a primeira entrevista do Felipe aqui com certeza já deve estar sabendo a baita história que ele contou aqui um pedaço da vida dele e esse livro aqui que eu posso chamar de multimídia porque tem QR code tem foto tem um monte de tem foto de depoimento aqui é bem completa a história e vale a pena porque é uma história peculiar porque nunca ouvi história parecida ou pelo menos nunca conheci alguém que tenha vivido um capítulo vamos chamar assim da vida tão conturbado quanto o Felipe que encarou todos os desafios da melhor maneira possível e sobreviveu literalmente pra contar a história né é então estamos aí entre mortos e feridos sobrevivemos todos e logo menos vem filme por aí certo muito obrigado Felipe que veio aqui obrigado contar um pouco da sua história também mas também falar um pouco de Maria e mostrar aqui esse livro que é novo né é novo tem dois meses foi lançado por isso que ele não trouxe um pra mim é entendeu então é isso muito obrigado você sempre muito bem vindo aqui quando você quiser a casa está de portas abertíssimas tá bom tendo café agora é mais fácil você voltar né é eu até ia dar ideia gente se ele voltasse vocês poderiam tentar pegar todas essas figuras que são meio mitológicas da bíblia que não são citadas tipo tem a Lilith tem esses mano Lilith é um episódio dá pra falar dela falando sobre o poder feminino sobre a mitologia o simbolismo Lilith ou Eva é eu acho bem interessante se vocês fizerem uma próxima assim com esses personagens eu ia adorar depois que você falou hoje eu não sei se mais você está falando a verdade ou a mentira agora você está liberto da verdade está complicado viu Juliana e depois a gente podia fazer um só de teorias da conspiração isso é bom também isso aí é bom demais quer complementar alguma coisa Humberto eu não quero viu Daniel você sabe que apesar de eu ser um cara descrente um herege para esse pessoal aí se por acaso se por acaso estiver errado eu acho que eu estou fazendo bem meu papel porque assim não está fácil também para mim não não vou para mim não está difícil assim também mas não está fácil então eu acho que eu ganho eu acho que eu não entendi nada mas está bom eu não sei se está difícil ou se está fácil se ele acreditou ou não acreditou mas tudo bem o que eu chego lá é você seguir a gente aqui deixa o seu like aí no vídeo muito obrigado por assistir a gente valeu e até a próxima tchau tchau